Inicia-se neste momento o evento Diálogos sobre a Formação de Precedentes Qualificados, segunda edição, Gestão de Precedentes nos Gabinetes, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Este evento tem por objetivo fomentar a discussão e a reflexão em uma perspectiva processual prática sobre questões que circundam a dinâmica das afetações de recursos e admissão de incidentes, a partir da melhor utilização das ferramentas e das normas existentes para gestão e formação dos precedentes qualificados. Solicitamos que os participantes mantenham suas câmeras e microfones desligados durante todo o evento. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela plataforma digital Zoom. Informamos que para fins de concessão das horas para adicional de qualificação, é necessário que os servidores inscritos registrem presença por meio do link disponibilizado no chat dessa transmissão. Informamos que as dúvidas e as perguntas dos participantes inscritos deverão ser enviadas por intermédio de formulário disponibilizado em link específico no chat dessa transmissão, as quais serão compiladas e respondidas posteriormente ao evento pela assessoria da Comissão Gestora de Precedentes e pelos palestrantes. informamos que ao término dessa transmissão será enviada aos inscritos, via e-mail, a avaliação de reação do evento. Destacamos a importância da participação de todos, uma vez que é por meio dessa avaliação que o CIFOR pode promover melhorias nos serviços prestados. E para a abertura do evento, com o tema, as atribuições da COGEPAC e do NUGEP-ENAC, na formação dos precedentes do STJ, convidamos a senhora membro da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, ministra Assucete Magalhães. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento em primeiro lugar o ministro Gugel de Faria, caro amigo e colega da primeira sessão, um notável magistrado que tem se destacado na gestão dos recursos repetitivos e dos precedentes qualificados no seu gabinete, bem como na agilização da entrega da prestação judicial em tais precedentes qualificados. Eu cumprimento o juiz federal Frederico Keller e os doutores Marcos Aurélio Breiner e João Wesley de Castro, que também integram essa mesa de debates. Eu cumprimento os senhores ministros, magistrados, servidores e estagiários do Superior Tribunal de Justiça que participam deste evento. Sejam, pois, todos muito bem-vindos a essa nossa roda de conversa. Que tem como alvo o público interno do STJ e que visa a troca de experiências e de boas práticas na gestão de precedentes no âmbito dos gabinetes. Visa também a interação dos gabinetes com a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas e com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas da Corte, bem como a capacitação dos assessores e servidores do gabinete, como aqui se dissacou, sobre uma perspectiva processual eminentemente prática, quanto à sistemática de afetação e julgamento de recursos especiais representativos de controvérsia de natureza repetitiva. E, no meu caso particular, mais à frente, com um especial enfoque nos recursos representativos de controvérsia que são interpostos contra julgamento de mérito em sede de IRDR. Contamos nessa mesa de debate, como já se destacou, com a participação do ministro Gurgel de Faria, de um juiz federal e de dois assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça, atuantes nas três sessões do Superior Tribunal de Justiça, com larga experiência no assunto e, portanto, especialmente qualificados para nos falar sobre o tema em debate. Eu quero aqui abrir um breve parênteses. É que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça, um notável magistrado, que tem realizado um trabalho admirável e profícuo na gestão de precedentes do STJ, precedentes qualificados do STJ. Pois bem, Sua Excelência estaria aqui hoje conosco para abrir este evento. Infelizmente, Sua Excelência, por motivo de absoluta força maior, está impossibilitada de fazê-lo. Em função disso, eu fui surpreendida com essa missão que eu diria árdua e também desafiadora, de substituí-lo nesta missão. Farei aqui, então, algumas considerações a respeito das atribuições da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas e do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça. Como todos sabem, o STJ vem desenvolvendo um trabalho de inteligência na gestão de recursos repetitivos, notadamente a partir de setembro de 2014, quando se instituiu na Corte uma chamada Comissão Especial de Ministros. Era, então, uma Comissão Especial de Ministros e esta Comissão Especial de Ministros, que iniciou esse trabalho de inteligência na gestão dos precedentes qualificados no âmbito do Tribunal da Cidadania, inspirou a criação de comissões gestoras de precedentes em todos os tribunais do país, exceto o Supremo Tribunal Federal, por obra do Conselho Nacional de Justiça, na sua Resolução 235 de 2016. Pois bem, esta comissão, que inicialmente era uma comissão especial de ministros, hoje é uma comissão permanente do Superior Tribunal de Justiça, e, ao que parece, a comissão mais longeva deste tribunal. Ela tem como presidente o ministro Paulo de Tarzan Severino, desde 2014. Ele representa a segunda sessão nesta comissão. O ministro Rogério Schietti, que representa a terceira sessão, como sabemos, julga feitos criminais, por mim, representando a primeira sessão, com muita honra, e há pouco tempo passou a integrar esta comissão o ministro Moura Ribeiro como suplente. Eu quero aqui dizer que as atribuições da comissão gestora de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Há pouco tempo, por obra do CNJ, esta comissão agregou também a gestão das ações coletivas, por isso o nome, hoje, Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, tem suas atribuições elencadas no artigo 46-A do regimento. Eu vou aqui destacar apenas algumas delas que me parecem mais relevantes. A primeira delas, que está lá no inciso 1º do artigo 46-A, é a de supervisionar as atribuições do núcleo de gerenciamento de precedentes, no que respeita à gestão de precedentes qualificados, e também no controle dos processos que se encontram sobre estados na corte, no STJ, inclusive sob a sistemática da repercussão geral. Cabe-lhe também desenvolver um trabalho de inteligência, eu já me referi, que ela já vem executando, um trabalho de inteligência em conjunto, é o que diz o nosso regimento, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, com os tribunais de justiça e com os tribunais regionais federais, com vistas à gestão desses precedentes qualificados. E, no particular, a Comissão Gestora de Precedentes do STJ, de há muito, já vem realizando uma intensa interlocução com os tribunais de justiça, os 27 tribunais de justiça e com os cinco tribunais regionais federais brasileiros, com vistas a incentivar aquela seleção que lhes compete, pelo artigo 136 do CPC, que compete aos tribunais de segundo grau, selecionar os recursos especiais aptos para enviar o STJ com sugestão de sua afetação. Então, esse trabalho vem sendo feito de longa data. Antes da pandemia, a Comissão chegou a visitar os maiores tribunais de justiça e TRFs, os TRFs todos eles, mas os maiores tribunais de justiça do país, exatamente com essa missão de demonstrar a necessidade de incrementar a seleção desses recursos aptos para enviar o STJ para eventual e futura afetação. Mas também incentivar a adoção pelos tribunais de segundo grau dessas novas ferramentas que foram criadas pelo CPC de 2005 e destinadas, de um modo muito especial, aos tribunais de segundo grau. Eu refiro aqui ao IRDR e ao IAC, todos podem usá-lo, mas fazemos todos que o IRDR é a sua destinação primordial para os tribunais de segundo grau. Pois bem, há também uma outra atribuição que eu reputo relevante da Comissão, que consiste em acompanhar, inclusive no STJ, inclusive antes da sua distribuição aos ministros, aqueles recursos especiais que já vêm com aquela destinação, com a sugestão, melhor diria, de afetação pelos tribunais de segundo grau. E este é um trabalho que vem sendo feito com a utilização da inteligência artificial, com a utilização do sistema ACES, um acompanhamento diário, antes da distribuição aos ministros, daqueles processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça com indicação ou sugestão de afetação, ou mesmo, isso é importante, ou mesmo identificação daqueles temas que apresentam um caráter de repetitividade. Este é um trabalho feito com o auxílio da inteligência artificial, é feito numa parceria da jurisprudência do STJ com o núcleo de gerenciamento de precedentes. Pois bem, identificadas essas demandas repetitivas que chegam ao STJ, antes de ver a sua distribuição aos ministros, essas informações são elas repassadas ao presidente da Comissão Gestora de precedentes de ações coletivas do STJ, o ministro Paulo de Tarso é São Severino. Pois bem, de posse dessas informações, o presidente da Comissão Gestora, isso por delegação da presidência do STJ, é preciso destacar, é uma delegação que está prevista na portaria 98 de 2021, o presidente da Comissão Gestora de precedentes ouve o Ministério Público sobre a conveniência de se afetar aquela determinada controvérsia com o recurso representativo de controvérsia, de um tema repetitivo. Pois bem, feita então esta colhida manifestação ministerial, o processo retorna à comissão e o seu presidente, então, exara uma manifestação no sentido da, quando é o caso, evidentemente, sugerindo a afetação daquele tema ou daquela controvérsia no regime dos recursos repetitivos e representativos de controvérsia repetitiva. E aí então é que o processo é distribuído ao ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu quero aqui destacar também a atuação constante da Comissão Gestora de precedentes e do núcleo de gerenciamento de precedentes do STJ na gestão de recursos repetitivos no âmbito da corte, inclusive com remessa regular e mensal de relatórios aos gabinetes dos ministros alertando, inclusive, sobre os prazos para afetação desses recursos especiais. E, por último, eu quero aqui mencionar a integração do STJ por sua comissão gestora de precedentes e pelo núcleo de gerenciamento de precedentes com outros atores judiciais, com outras ações que são encetadas por outros órgãos públicos. Aqui eu me refiro ligeiramente ao acordo de cooperação técnica que foi firmado entre o STJ e a AGU, um acordo com resultados extremamente positivos. Ele foi firmado em junho de 2020 e ele permitiu, vejam só, ele permitiu que de junho até agora mais de 468 mil processos deixassem de ser encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Eu destaco também um programa de formação de precedentes qualificados em matéria previdenciária de autoria da Procuradoria Geral Federal, que procura identificar temas de natureza repetitiva para sugestão do STJ para sua afetação como recurso repetitivo. Mas também os ministros da primeira sessão bem sabem disso. Eles fazem um trabalho de levantamento de processos que estão nos gabinetes dos ministros da primeira sessão e identificam aqueles em que é possível um acordo ou então uma desistência. Isso já vem ocorrendo desistências em processos nos gabinetes da primeira sessão por força deste projeto de iniciativa da Procuradoria Geral Federal. E eu me refiro aqui, por último, ligeiramente, a uma intensa interlocução da Comissão Gestora de Precedentes do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes com o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que, principalmente com notas técnicas, tem contribuído para a boa gestão de precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também para a coerência sistêmica desses precedentes. Não há tempo aqui para nos alongarmos nessa matéria. Eu quero me referir aqui ligeiramente a essa portaria 98 de 2021. Essa é uma portaria em que o presidente do Superior Tribunal de Justiça delegou ao presidente da Comissão Gestora de Precedentes de Ações Coletivas do STJ algumas atribuições que são afetas à presidência da Corte, entre elas aquela de despachar nos processos que são encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça com sugestão de afetação. Desencadeia-se todo aquele processo sobre o qual eu já me referi. Houve também uma delegação de uma atribuição importantíssima, que é a de decidir pedidos de suspensão em termos nacionais de processos individuais ou coletivos, em feitos que vessem sobre IRDR. E o ministro Paulo de Tarção Severino, nesta qualidade, tem deferido vários, várias suspensões em termos nacionais, exatamente por ser o STJ o tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial interposto contra o acórdão firmado em sede de IRDR. Bem, mas eu me referi a todas essas iniciativas que vêm sendo entabuladas pela Comissão Gestora de Precedentes, pelo seu Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, exatamente porque sabemos todos que, mesmo após o advento das inovações, das ferramentas processuais que foram criadas, como o IRDR, ou aperfeiçoadas pelo CPC de 2015, que para isso aproximou-se do sistema de common law, não obstante tudo isso, sabemos todos que o enfrentamento das demandas massificadas da sociedade contemporânea continua a representar um dos maiores desafios do Poder Judiciário brasileiro em todas as suas instâncias. Basta mencionar que o STJ foi instalado em abril de 89, recebeu no curso do ano de 89 exatamente 6.103 processos. Pois bem, não obstante o trabalho árduo dos seus 33 ministros e dos seus dedicados servidores, o STJ tinha, na data de ontem, em andamento, em tramitação, mais de 266 mil processos. E esse trabalho dos ministros e dos servidores do STJ tem permitido, é preciso destacar, tem permitido que o STJ, desde 1990, tenha julgado sempre, a cada ano, um número de processos superior àquele que lhe é distribuído a cada ano. Como se sabe, um dos pilares do CPC de 2015 é a estruturação dogmática de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios, estabelecendo-se, no artigo 926, deveres gerais para os tribunais no que respeita à construção e à manutenção do sistema de precedentes judiciais, estabelecendo que os tribunais devem uniformizar a sua discrudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. E eu quero aqui destacar a importância para o subterrubinal de Justiça, de lei de 2008, que sabemos todos, introduziu o artigo 543-C ao CPC de 73, criando a sistemática de recurso especial representativo de controvérsia de natureza repetitiva. O CPC de 2015 veio aperfeiçoar essa sistemática. E isso é importantíssimo para o STJ, essa sistemática, porque tem ele, sabemos todos, a missão constitucional de ser o guardião do direito federal, de garantir-lhe a unidade e a inteireza, uniformizando a sua interpretação a nível nacional. É uma missão essencial a unidade, a unidade e a segurança jurídica na Federação Brasileira, sabemos todos, de uma diversidade tão ampla, especialmente em razão da extensão territorial de nosso país. E o adequado uso desse instrumento tem permitido, e com certeza permitirá, uma resposta judicial igualitária, tempestiva e de boa qualidade para todos, indistintamente em todas as unidades federativas, atendendo, assim, aos princípios da segurança jurídica e da isonomia na entrega da prestação judicial. Pois bem, no cumprimento da sua missão constitucional, o STJ tem investido largamente na afetação, no julgamento e na gestão de recursos repetitivos. De tal sorte que, no período de 2008, desde que criada a sistemática, até 11 de maio de 2022, o STJ afetou 1.151 temas repetitivos, julgou 1.065, cancelou 177, e tem hoje pendentes de julgamento 94 temas. Vejamos aqui o desempenho do STJ por órgão fracionário. A Corte Especial, neste período, afetou 101 temas, julgou 96, tem pendentes de julgamento 5. A primeira sessão afetou 654 temas, julgou 609 temas e pendentes de julgamento 52. A segunda sessão afetou 271 temas, julgou 252, tem pendentes 20 temas. E a terceira sessão, em função da natureza da matéria lá discutida, afetou 125 temas, julgou 108 e pendentes de julgamento 17 temas. Pois bem, isso demonstra o desempenho do STJ neste período de 14 anos, de 2008 até o ano de 2022. Mas eu quero aqui destacar também que, no ano de 2021, não obstante as dificuldades decorrentes da pandemia, o STJ, por sua comissão gestora, por seu núcleo de gerenciamento de precedentes, criou 123 controvérsias. Ela criou, não esperou que o Tribunal de Segundo Rural o fizesse, criou 123 controvérsias, e também afetou 53 temas e julgou 44 deles. Por esse desempenho, as ministras e ministros, as servidoras e servidoras do STJ, merecem todos os aplausos, não tenha a menor dúvida. Mas a discussão que eu quero trazer a esta mesa de debates visa motivar, incentivar, sensibilizar e deixar a reflexão de todos aqueles envolvidos no julgamento de temas repetitivos no STJ, seus ministros e servidores, eu quero trazer algumas singularidades que envolvem o julgamento de recursos especiais interpostos contra acordos de mérito firmados em IRDR. IRDR, que, sem dúvida, foi a maior novidade introduzida pelo CPC de 2015. Um instituto inédito entre nós no combate à litigância de massa e que visa atender à racionalização do trabalho e aos princípios da isonomia e da segurança jurídica na entrega da prestação adicional, quando houver uma multiplicidade de processos que contenham controvérsia sobre uma mesma questão unicamente de direito material ou processual. Para sua criação, isso está na exposição de motivos do CPC de 2015, inspirou-se o nosso código processual no procedimento modelo alemão, o Musterfeffahrung, mas com características próprias do nosso sistema, porque o nosso IRDR tem uma abrangência maior do que o modelo alemão. Ele não se limita a causas determinadas, o modelo alemão se limita a causas que envolvem o mercado imobiliário e a causas de assistência social. E também, no nosso caso, nós não temos um lapso determinado para o uso do IRDR, tal como ocorre com o procedimento modelo alemão. Mas os dados estatísticos recentes e atuais do CNJ, eles demonstram bem o IRDR como um instrumento, uma ferramenta essencial, diria eu, ao modelo brasileiro de precedentes. Dos mais de 75 milhões de feitos em tramitação no Judiciário Brasileiro, no final de 2020, cerca de 58 milhões de processos se situam na Justiça Estadual. Desses 58 milhões, 55 estão na Justiça Estadual de primeiro grau. Na Justiça Federal, de primeiro e segundo grau, segundo os dados do CNJ, tramitam um pouco mais de 10 milhões de processos, quase 11 milhões de processos. Tudo isso demonstra, a meu ver, que é nos tribunais de segundo grau, TRFs e tribunais de justiça, que se encontra um veio fértil e amplo para aplicação, admissão e julgamento de IRDRs. O CPC de 2015 dispõe que, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos em tramitação individuais ou coletivos, que estejam em tramitação da justiça do tribunal, seja no Estado, seja na região, a depender de se tratar de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal. Permite também o artigo 982, parágrafo 3º, do CPC vigente, que o próprio STJ, que eu já me referi, competente para julgar eventual recurso especial interposto com o que venha a ser interposto quanto ao acórdão firmado em sede de IRDR, possa ele, para garantia da segurança jurídica, suspender, a nível nacional, os processos individuais ou coletivos pendentes sobre aquele tema em apreço sobre o qual veste aquele incidente. E esse mesmo CPC fixa um prazo de um ano para que seja julgado esse incidente pelo tribunal de segundo grau, fim do qual cessa a suspensão dos processos, salvo uma decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Pois bem, nos termos do do artigo 987 do CPC, do julgamento de mérito do IRDR, pode caber a interposição de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, mas não terão eles efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto no caso do tribunal, do STJ, do nosso tribunal, o relator, não apreciar, não deliberar sobre a rejeição daquele recurso como representativo de controvérsia ou sobre a sua afetação, enquanto isso não ocorrer, os feitos que estavam suspensos desde a origem continuarão suspensos. E mais importante do que isso, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo nessa hipótese. Então, as instâncias ordinárias ficam impedidas de aplicar a tese que foi firmada lá pelos tribunais de segundo grau. Sabemos todos que o nosso regimento fixa um prazo de 60 dias úteis para que o relator no STJ delibere sobre a rejeição sobre a rejeição de um recurso representativo de controvérsia que lhe foi distribuído ou então promover a sua afetação junto à sessão ou junto à corte especial conforme o caso. E esse mesmo regimento dispõe que se o relator não o fizer neste prazo de 60 dias úteis, se ele não lhe deliberar a consequência é a rejeição taxista daquela sugestão de afetação do tema com o recurso representativo de controvérsia. mas em face da sua relevância em se tratando de acórdão firmado em sede de julgamento de mérito do IRDR o nosso regimento no artigo 256-A cria uma situação especial e ele dispõe que aquele acórdão oriundo de um julgamento de IRDR no segundo grau ele vai ser processado no STJ sobre a sistemática dos recursos especiais repetitivos mas cria uma excepcionalidade aí ele não se aplica aquela renúncia taxa de rejeição se o relator porventura não deliberar sobre o assunto no prazo de 60 dias úteis e isto em verdade tem importa muitas vezes na numa demora numa demora na na deliberação sobre esse 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 processo esse recurso especial oriundo do julgamento de IRDR e também reflete na no sobrestamento dos processos porque enquanto o processo já estava suspenso de ordinário né desde o primeiro grau quando o tribunal de segundo grau admitiu admitiu aquele tema como como IRDR chegado o recurso ao STJ continua o sobrestamento dos feitos até que o relator delibere sobre o assunto se ele deliberar pela afetação o sobrestamento de processo permanecerá até o julgamento definitivo no âmbito do superior tribunal de justiça e se houver um recurso especial extraordinário aliás esse sobrestamento permanecerá impedindo que impedindo que as instâncias ordinárias possam aplicar aquela tese que foi que foi fixada pelo tribunal de segundo grau em sede de de IRDR e penso eu que o sobrestamento em massa de demandas em de demandas idênticas por longo período ele conspira e sobrestamento conspira sem dúvida contra a intenção o objetivo do legislador do legislador processual que visou com a reforma introduzida pelo CPC de 2015 a racionalização dos julgamentos e a sua otimização de modo que a nossa sociedade tenha uma resposta judicial eficiente imperativo constitucional eficiente celere isonômica e segura juridicamente e aqui eu quero me referir para demonstrar a importância dessa questão da importância de priorizar o julgamento de recursos especiais interpostos em IRDR dos 12 temas que foram julgados pelo STJ oriundos de julgados firmados em IRDR desses 12 temas sete deles tiveram suspensão a nível nacional três deles suspensão a nível de jurisdição do tribunal e dois deles o ministro o ministro Gugel de Faria bem sabe a que eu me refiro não tiveram suspensão isso pode inclusive trazer uma situação meio anômala que nós contatamos no âmbito da primeira sessão eu queria aqui dizer que no STJ o tempo médio o tempo médio de julgamento de recursos especiais em IRDR tem sido de 488 dias contados da afetação da publicação da afetação do tema até a publicação do acórdão do julgamento daquele tema no STJ o menor tempo o menor tempo registrado no julgamento desses recursos especiais oriundos de IRDR é de 112 e ele foi tomado no tema 1113 com suspensão nacional foi julgado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e foi relator o ministro Gurgel de Faria que participa desta mesa de debates e ao qual eu cumprimento cumprimento vivamente ministro ministro Gurgel de Faria pelo seu emprego na entrega de uma prestação judicial em uma um tema de tamanha relevância há hoje no Superior Tribunal de Justiça nove nove controvérsias oriundas de julgamento de IRDR julgamento de mérito em IRDR pelos tribunais de segundo grau passíveis ainda de rejeição pelo relator ou de sua ou de sua afietação e é preciso registrar algumas dessas novas controvérsias já ultrapassaram aquele prazo de sessenta dias ou não obstante isso permanece a suspensão destes feitos por isso mesmo eu trouxe esses dados para demonstrar a necessidade de se priorizar quero aqui nessa mesa de departes demonstrar exatamente a necessidade de se priorizar no STJ o julgamento desses recursos especiais que são oriundos de julgamento de mérito em IRDR até mesmo para incentivar os tribunais de segundo grau a utilizar essa ferramenta poderosa ferramenta processual poderosa que foi criada entre nós pelo CPC de 2015 é preciso destacar que os tribunais de segundo grau ainda tem utilizado tem utilizado timidamente o IRDR em seis anos de vigência do CPC de 2015 conforme dados do Banco Nacional de dados do Conselho Nacional de Justiça as justiças estadual e federal nesses seis anos de vigência do CPC elas em 32 tribunais é preciso destacar isso em 32 tribunais 27 estaduais e 5 federais foram 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 admitidos 475 IRDRs isso em se levando em conta que são 32 tribunais representa uma média anual de pouco mais de dois IRDRs admitidos por tribunal e julgaram eles neste período 326 incidentes apenas um tribunal superior o STM admitiu um IRDR no período então o que se espera é que o STJ ao priorizar a afetação e o julgamento dos recursos especiais interpostos em IRDR possa assim incentivar os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais ao uso frequente desta nova e poderosa ferramenta processual e eu quero aqui me referir ligeiramente a uma outra questão relevante que já se fomentou cujo debate já se fomentou na primeira edição desses diálogos sobre precedentes qualificados no âmbito superior tribunal de justiça e que diz respeito a administratividade de recursos especiais firmados em sede de IRDR como causa modelo como se sabe o artigo 978 parágrafo público do CPC de 2015 ele estabelece que o órgão julgador encarregado de julgar o IRDR e fixar a tese deve também julgar o recurso a remessa necessária e o processo de competência originária que originou aquele incidente diante dessa norma 987 parágrafo público do CPC grande parte da doutrina sustenta que o CPC de 2015 adotou a teoria da causa a teoria da causa piloto que exige um processo no tribunal para que se possa julgar o incidente essa mesma doutrina sustenta que apenas por exceção apenas por exceção o artigo 976 no parágrafo primeiro do CPC dispõe que no caso de desistência ou desistência ou abandono de um processo de IRDR que essa desistência ou abandono não inviabilizará que se prossiga no julgamento do mérito o Ministério Público deverá titularizar o processo para lhe dar prosseguimento aí sim entende-se assim parte da doutrina que nessa hipótese específica que seria uma exceção o tribunal o CPC de 2015 teria adotado a modalidade a modalidade da causa da causa modelo essa questão de existir necessidade de existir ou não um recurso um recurso no âmbito do tribunal de segundo grau que possa servir como causa de piloto todos sabemos essa é uma questão que tem sido extremamente controvertida no âmbito da doutrina e também no âmbito da jurisprudência aqui no STJ nós já temos sobre o assunto divergências entre a primeira e as segundas sessões sobre esse assunto mas o que se espera é que dentro em breve o STJ possa decidir um recurso especial que foi recentemente distribuído no final de 2021 um recurso especial oriundo de julgamento de mérito no tribunal de justiça do Pará e que lá o IRDR foi julgado na sistemática do procedimento modelo o tribunal de justiça do Pará ele só julga IRDR nesse procedimento e fez inserir no seu no seu regimento interno que esses IRDR seriam julgados sob esse procedimento então na verdade espera-se que dentro em breve o STJ possa exercer e é necessário que o faça exercer a sua função uniformizadora na interpretação do direito federal dissipando as divergências essa divergência orientando as instâncias ordinárias no manejo do IRDS a ferramenta poderosa concebida pelo CPC de 2015 enfim ao encerrar eu quero dizer que o que se espera o que se espera e se deseja é que todas as instâncias do judiciário brasileiro inclusive o STJ por seus magistrados e servidores e os operadores de direito de modo geral possam unir forças e energias em parceria para fazer deste novo CPC um elemento transformador em prol da tão desejada pacificação social eu tenho a convicção de que as experiências e as luzes que nos serão trazidas pelos expositores deste evento contribuirão para tal desiderato que todos façam bom proveito deste evento vamos ouvir então os expositores deste dessa segunda edição do diálogo de formação de precedentes qualificados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça agradecemos as palavras da ministra a Suzete e lembramos que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação e o link do formulário para direcionamento de perguntas à comissão gestora de precedentes e aos palestrantes e para compor a sala de conversa com o tema o sistema de precedentes e seus reflexos na rotina de trabalho dos ministros relatores organização interna prazo para afetação e prioridade de julgamento convidamos o senhor ministro da primeira sessão Gurgel de Faria gostaria inicialmente de desejar um bom dia a todas e todos que estão nos assistindo servidores aqui servidoras do Superior Tribunal de Justiça magistrados enfim a todos que estejam acompanhando este evento e a minha palavra também meu cumprimento inicial é para minha querida amiga e colega ministra Suzete Magalhães que fez essa acolhida tão carinhosa aqui conosco e que aprendi a admirar quando ainda estávamos no âmbito dos tribunais regionais federais por um período curto eu fui corrigedor na mesma época dela ela já saindo e eu ingressando ali como corrigedor então chegamos a ser corrigedores ali na mesma época e por óbvio já nos conhecíamos antes já que a carreira é a mesma e quando chegamos aqui esses laços só se estreitaram para a minha alegria e hoje fico ali na bancada da primeira sessão ao lado dela já que houve uma digamos assim rodamos as cadeiras não é ministra Suzete nesse período de pandemia com a aposentadoria do ministro Napoleão e mudança também na presidência estamos lado a lado e ali a gente pode ver como a ministra é dedicada estudiosa atenciosa os processos ali estão não só os dela como todos os demais também estão ali na ponta do lápis com as suas anotações de uma maneira muito cuidadosa então quero fazer esse brevíssimo registro e agradecimento pela acolhida cumprimentar também os meus colegas aqui que irão participar dos diálogos Frederico Keller juiz da minha querida quinta região foi meu aluno ali nos idos da UFPE mas foi brevíssimo viu ministra Suzete já era tão digamos assim dedicado inteligente e capaz que teve que correr passou como advogado da união ainda aluno da UFPE então ele teve que correr para colar grau e a gente teve até que passar trabalho porque não dava para seguir o semestre não ele correu para poder no caso assumir como advogado da união e assumiu e depois veio ser juiz federal e professor enfim é uma satisfação reencontrá-lo aqui Fred Marcos Breiner que tivemos ali um contato tão bom na época da administração da ministra Laurita Vaz junto à a presidência então é uma satisfação aqui reencontrá-lo e o João que assessora o ministro Sanseverino a gente não tem um contato mais próximo mas só em trabalhar com o ministro Sanseverino já demonstra a sua capacidade já demonstra aí a sua dedicação ao trabalho no Supério Tribunal de Justiça e com isso eu homenageio também o meu querido amigo o ministro Paulo Sanseverino que é o presidente da comissão gestora de precedentes eu quero aqui antes de falar o tempo não é longo então já estou aqui controlando mas antes de falar sobre o topo que iremos abordar enaltecer o trabalho que vem sendo feito pela comissão de gerenciamento de precedentes a partir da sua presidência pelo ministro Sanseverino representando a segunda sessão a ministra Suzete representando a primeira e o ministro Schiette representando a terceira e agora como lembrou a ministra Suzete também com o apoio e a colaboração do ministro Moura é uma comissão eu poderia dizer que hoje é sem dúvida alguma a comissão mais importante do Superior Tribunal de Justiça nessa gestão nesse gerenciamento de precedentes que vem no caso auxiliando tanto não só no caso gerenciamento de processos do Superior Tribunal de Justiça como também dos tribunais como um todo e digamos assim trazendo uma grande contribuição para o nosso judiciário e ao falar da comissão eu falo também do núcleo através dos seus assessores inclusive tem um tópico aqui da minha fala que eu irei comentar a ministra Suzete até já falou das planilhas que são encaminhadas para os gabinetes esse diálogo que há então eu quero na verdade também aqui enaltecer o trabalho não só dos magistrados como também dos servidores que compõem o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas agora houve também até outro dia eu fui brincar olha agora o nome ficou mais difícil aí o pessoal mas a culpa é sua porque na verdade a ministra Isabel Galota era presidente da comissão e eu estava fazendo parte da comissão que depois propôs realmente no conselho isso era uma comissão lá no Conselho Nacional de Justiça que propôs que os tribunais tivessem ali uma atenção mais dedicada às ações coletivas então o núcleo de gerenciamento de precedentes passou também a administrar e a cuidar do tópico pertinente às ações coletivas mas feitos esses cumprimentos e no caso essas observações iniciais o mestre de cerimônia já muito bem adiantou a gente vai falar sobre o sistema de precedentes e seus reflexos na rotina de trabalho dos ministros relatores organização interna prazo para afetação e prioridade de julgamento eu dividi a minha fala aqui em duas partes certo eu inicialmente eu vou trazer considerações gerais sobre os precedentes bem gerais mesmo porque na realidade é um tema a ministra Suzete teve oportunidade na sua fala inicial já de abordar e sei que é um tema hoje digamos assim de interesse de todos e que todos já leram já estudaram já se aprofundaram então a gente aqui vai só pra poder fazer uma introdução ao tópico desse gerenciamento dentro dos gabinetes eu vou falar rapidamente então sobre essas observações gerais sobre os precedentes para entrar digamos assim no tópico principal que é o gerenciamento já referido inicialmente eu queria mencionar que nós temos dentro do ordenamento nacional o ordenamento internacional dentro digamos assim dos países dois grandes sistemas nós sabemos bem que é o sistema do common law e o sistema do civil law e no âmbito do sistema do common law que é o direito costumeiro sempre se priorizou muito sempre se deu muita força aos precedentes já no âmbito do civil law diferentemente não ali como era o direito escrito não era aquele direito costumeiro sempre a razão sempre na realidade a resposta para tudo que fosse desaguar no judiciário a resposta estava na lei então tinha que se fazer a interpretação da lei como ainda se tem que fazer por óbvio a interpretação da lei mas qual era o problema no âmbito do civil law é que na hora que você vai interpretar e você não tem ali uma baliza você não tem uma bússola a seguir você não tem um precedente a seguir a interpretação ela vai ser uma minha uma talvez da ministra Suzete outra do Fred outra do Marcos outra do João Wesley quer dizer cada um vai fazer a sua interpretação e muitas vezes com fundamentos que venham que sejam fundamentos respeitáveis e que venham efetivamente a no caso balizar ali aquela decisão que será proferida só que isso demonstrava uma grande insegurança jurídica a gente tinha o que a gente poderia dizer de uma verdadeira jurisprudência lotérica porque a depender da turma onde caía a depender na verdade do juiz que julgava aquela determinada matéria você ia ganhar ou não então a gente não tinha segurança jurídica e a gente não tinha no caso a isonomia dois princípios tão importantes no âmbito da nossa constituição federal só no âmbito de um exemplo rápido que eu gosto de trazer Fred talvez não tenha Fred já é juiz federal digamos assim já nos anos 2000 mas eu que entrei ainda nos anos 90 eu peguei ainda Fred o julgamento daquelas questões dos 84,32% na época do plano Collor de março de 1990 e eu veja e ali os tribunais iam julgando e tal nós não tínhamos um sistema de precedentes a questão chegava até o Supremo Tribunal Federal mas no meio disso às vezes não se chegava até o Supremo Tribunal Federal e eu me recordo que no caso lá na Justiça Federal nós tínhamos dois servidores eram analistas judiciários quer dizer nível superior um tinha ingressado com a ação o outro também um tinha com trânsito julgado conseguido os 84,32% e o outro não também com trânsito julgado tá certo vocês vejam a situação dois servidores desempenhando um lado a lado ali virou a virou desempenhando ali as mesmas atribuições um ganhando o dobro do outro eu tô trazendo o caso que era real isso aqui não é invencionista era real e trazendo porque aqui estamos conversando com servidores imagina como um ficava lógico estava feliz e satisfeito o outro como desempenhando as mesmas atribuições deveria estar muito satisfeito era isso na verdade que existia então o nosso sistema ele começa a verificar a necessidade de você ter uma isonomia de você ter ali uma segurança jurídica e começa a construção então a aproximação do nosso sistema com uma aproximação para que a gente então possa vir adotar o modelo de precedentes e com isso aquelas questões que são iguais aquelas questões que na realidade o tema seja o mesmo você tem ali uma baliza se o tema é constitucional então resolve-se no Supremo Tribunal Federal ali especificamente via repercussão geral que é um dos principais instrumentos da adoção de precedentes se o tema é infraconstitucional e diz respeito à legislação federal então via repetitivo no Supremo Tribunal de Justiça o objetivo acabar com a jurisprudência lotérica é esse está certo o grande objetivo é importante a gente dizer porque às vezes eu sou um ferrenho defensor dos precedentes eu sou entusiasta com o sistema dos precedentes mas às vezes a gente vê que alguns tribunais eles não vêm a seguir os precedentes e de forma às vezes até olha eu sei que tem mas a minha interpretação é essa e não vou seguir mas depois vai ter um recurso e ele vai ter que seguir tá então assim infelizmente quem ainda tem essa cultura na realidade só vai fazer com que se procrastine mais o feito e não haja aplicação de um dos princípios também tão caros que é o princípio da razoável duração do processo mas o que é que eu gosto de dizer não é para a gente esmorecer quanto a essa questão dos precedentes não podemos esmorecer por quê? porque a gente está implantando um sistema de precedentes pessoal não vou nem dizer que é do CPC o CPC de 2015 foi que realmente mergulhou na adoção do sistema de precedentes mas a gente vem construindo isso aí aos poucos a partir de alterações na Constituição de 88 vejam na emenda constitucional número 3 de 1993 que é a emenda mais conhecida por ter implantado o IPMF mas é uma emenda que a gente veio a ter a primeira ação prevista em termos do direito positivo com efeito vinculante que foi a ação declaratória de constitucionalidade ADC que depois foi reformada no âmbito da emenda constitucional da reforma do judiciário para expandir esse efeito vinculante não só para ADC mas para as demais ações de controle concentrado ali se começou na reforma do judiciário também se previu a repercussão geral quer dizer começou ali uma adoção uma migração para um sistema de precedentes para que a gente passasse a ter decisões com efeitos vinculantes logo depois da reforma do judiciário que trouxe a repercussão geral no âmbito constitucional mas precisava ser regulamentada então veio uma lei de 2006 criando regulamentando a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e em 2008 veio a lei que introduziu o recurso repetitivo eu faço esse histórico só para dizer que a implantação do sistema de precedentes não veio assim no CPC 2015 não ela foi sendo criada paulatinamente na minha visão a partir da emenda constitucional nº 3 de 1993 com ABC com efeito vinculante e aí com esses outros instrumentos que foram sendo no caso implantados o repetitivo em 2008 e aí sim mergulhamos realmente a gente foi fazendo essa migração e nós mergulhamos no sistema de precedentes a partir do Código de Processo Civil de 2015 então houve toda essa essa aproximação com o Comoló com o sistema de precedentes mas com características e é importante dizer a gente não simplesmente copiou o sistema na realidade com características nossas do direito brasileiro enquanto que o precedente no sistema anglo-saxão você vai no caso olhar o passado para ditar o presente e eventualmente especificamente até o futuro mas ditar ali uma decisão a gente no nosso sistema de precedentes ele tem características próprias a gente vai na verdade pegar processos ali por amostragem ou seja no presente para ditar o futuro é essa a grande característica do precedente e voltando um pouco ao que eu estava falando que a gente não pode esmorecer eu quero lembrar que o sistema de precedentes ele é adotado no Comoló há pelo menos 250 anos pessoal nós temos precedentes qualificados que vem do Reino Unido e depois nos Estados Unidos com mais de dois séculos não é? Enquanto que aqui a gente se for considerar o CPC 2015 como ele entrou em vigor em 2016 quer dizer nós temos aí seis anos mas ainda que se considere esse histórico um pouco mais atrás como eu gosto de fazer a gente não tem ainda sequer 30 anos de uma aproximação com o sistema de precedentes e a partir do código é que realmente a gente adotou o sistema de precedentes então a gente tem pouquíssimo tempo então não é para se esmorecer é para a gente cada vez mais trabalhar para a gente cada vez mais apostar no sistema de precedentes fazer trabalhos como que a comissão faz como o núcleo faz e para que então a gente possa mudar essa cultura que ainda alguns tribunais tem do ah não o livre convencimento motivado é absoluto eu não vou seguir no caso a orientação de ninguém nós temos realmente o princípio do livre convencimento motivado mas nós não podemos esquecer que embora tenhamos o livre convencimento motivado nós temos também a unidade do direito de nada vai valer a gente adotar uma decisão que é contrária a uma posição do supremo se o tema for constitucional ou é contrária a decisão da STJ se o tema for infra e no autor de direito federal porque essa matéria chegará lá através dos recursos cabíveis e só vai fazer com que se retarde mais a prestação jurisdicional então a adoção do sistema de precedentes para mim ela traz a racionalidade ao sistema ela traz previsibilidade no sistema jurídico e traz também duas coisas que são muito caras segurança jurídica e isonomia então feitas essas brevíssimas considerações eu passo para o tema propriamente dito que é esse gerenciamento essa essa rotina no caso dentro dos nossos gabinetes primeira coisa que eu gostaria de destacar antes até de falar do gabinete mas uma medida que no âmbito da nossa sessão e temos aqui a ministra Suzete a testemunhar isso muito bem foi uma medida que foi muito salutar foi passarmos a ter sessões exclusivas para julgamento de repetitivos os números foram demonstrados pela ministra Suzete até pelo tipo de matéria a primeira sessão é aquela que mais afeta recursos repetitivos então a gente estava precisando ter pautas específicas para julgar porque a gente colocava os repetitivos ali junto dos outros processos e na verdade não conseguia dar conta não conseguia dar vazão nem se julgava os repetitivos nem também se julgavam ali os processos da pauta ordinária porque ficavam ali eles entrelaçados o repetitivo até por regimento tem ali prioridade mas terminava uma pauta vencemos ali alguns repetitivos passávamos então a mandato de segurança porque tinha sustentação oral e ficavam ali os processos entrelaçados sem que pudéssemos dar uma atenção especial aos repetitivos então com a adoção da pauta no caso exclusiva para repetitivos e nós temos um cronograma dessas pautas isso foi introduzido na gestão do ministro Benedito o ministro Cuquina seguiu essas pautas então exclusivas e repetitivas isso aí no âmbito do nosso colegiado foi muito importante e aí o que é que eu faço já falando dentro do meu gabinete eu então passo essa pauta esse cronograma para os assessores para que eles tenham no caso ali a noção específica das datas em que eles poderão no caso nós poderemos pautar os processos pertinentes repetitivos só no âmbito de exemplo o repetitivo que a ministra Suceto falou que a gente jogou dentro de 113 dias que era decorrente de um IRDR lá de São Paulo o Tribunal de Justiça de São Paulo que dizia respeito a base de cálculo do ITBI a gente no caso afetou em novembro e como era decorrente de um IRDR e estavam todos os processos suspensos e isso impactava até nas transações imobiliárias que estavam ocorrendo eu disse não, esse processo a gente tem que julgar logo tem que porque havia uma dúvida qual seria a base de cálculo do ITBI e isso estava impactando sei que os processos judiciais mas até mesmo as relações como eu digo imobiliárias de compra e venda qual era o digamos assim a base de cálculo que deveria ser observada então vou julgar rápido quando eu fui olhar a pauta em fevereiro por causa dos feriados de carnaval e etc a gente ia ter uma pauta de repetitivo no finalzinho de fevereiro e a outra só seria no mês de abril já no final de abril quer dizer dois meses depois eu digo não vamos fazer um esforço aqui e vamos julgar esse repetitivo ainda no meio de fevereiro e terminou nem sabia o ministro Suzeto parece que foi julgado aí então no tempo recorde de 113 dias se eu não me engano foi o que a ministra Suzete apontou então realmente você tem que ter ali um acompanhamento dessas pautas que são exclusivas para que a gente possa se organizar e possa no caso cumprir as metas mas foi um exemplo que eu dei mas a gente tem que ir para a parte inicial que é o prazo que nós temos para afetação isso é um prazo regimental todos nós sabemos são 60 dias que se eu só conferir aqui são 60 dias úteis eu tinha deixado aqui anotado eu não estava lembrando se eram corridos ou úteis mas são 60 dias úteis que temos e esse prazo é rigorosamente cumprido lá no nosso gabinete inclusive eu fiz um acordo com os meus assessores porque a gente tinha essa preocupação de cumprir e sempre cumpríamos mas às vezes os assessores minutavam a proposta de afetação faltando uma semana para o prazo quer dizer quem tinha que correr era este aqui que vos fala eu que tinha que ir correndo para poder porque ali é um voto você tem que ter um cuidado principalmente na parte da abrangência da suspensão é um tópico que eu queria no caso mencionar porque aqueles outros requisitos a multiplicidade no caso se o recurso é conhecível isso aí já é uma coisa que já está mais no dia a dia da dinâmica da gente isso aí é fácil a gente no caso verificar mas você delimitar ali o tema e você no caso verificar a abrangência da suspensão é uma decisão que você tem que tomar com cuidado e com cautela e muitas vezes eu ficava com o prazo muito reduzido para fazer uma alteração então eu cheguei na minha assessoria e combinei olha agora é meio a meio tá certo a gente tem 60 dias úteis vocês tem 30 para minutar eu vou ter 30 para revisar porque por óbvio há ali a necessidade de eventuais alterações e a gente não tem que ficar correndo com isso então foi feito esse acerto lá no meu gabinete e tem funcionado bem então a gente assim trabalha como eu disse o fato de você delimitar o tema essa semana ministra Suzete eu até terminei de revisar um processo de um IAC que eu vou lançar já até coloco aqui a notícia é sobre o conflito de competência no que diz respeito é um IAC envolvendo conflito de competência entre os juízes de direito e os juízes federais com relação a questão de medicamento envolvendo aquela questão de solidariedade tá chegando assim muito conflito de competência senão vou aqui tentar resolver isso via IAC e vou propor ao colegiado isso aí quando eu vi a delimitação do tema eu até brinquei com a minha assessora isso aqui não é o tema isso já é a tese você tá colocando de uma maneira que eu já estou dizendo como no caso vai ser a gente tem que na verdade quando a gente vai delimitar o tema ter o cuidado de deixar ele em aberto para que depois o colegiado decida né porque se você já tá dizendo que é assim é daquele jeito e tal você já está definindo a tese e não trazendo a proposta do tema então quer dizer há um diálogo muito interessante com a nossa assessoria para essa delimitação né e também não que os outros multiplicidade e o cabimento do recurso conhecimento não seja mas isso já é uma coisa mais do dia a dia nosso mas a fixação do tema né e também a abrangência da suspensão ela é importante é um tema que às vezes a ministra Suzete faz sugestões de alteração eu faço sugestões de alteração quando os processos são dos colegas porque opa peraí é um tema por exemplo de improbidade a gente vai parar tudo no âmbito da primeira instância da segunda instância não dá é melhor porque às vezes há necessidade de colheita de provas ali há situações que são importantes para que a instrução do processo ocorra então muitas vezes e a primeira sessão tem feito isso muitas vezes a gente tem determinado o sobrestamento especificamente de processos que já estejam aqui na instância especial ou então que estejam já no âmbito do exame da admissibilidade nos tribunais regionais e nos tribunais de justiça então essas são as primeiras colocações quanto à questão do prazo de afetação né esses 60 dias úteis divididos entre assessoria e no caso o ministro relatou para que a gente possa realmente analisar com o cuidado e que a gente possa no caso cumprir esse prazo que é estabelecido é interessante que o núcleo ele manda a planilha para a gente fazendo esse controle né se eu não estou equivocado é uma planilha que vem mensalmente não posso estar me equivocando mas acho que vem mensalmente eu não fico tão atento ao a periodicidade mas acredito que seja mas dentro do meu gabinete eu tenho uma planilha semanal que é repassada não só para mim tem uma pessoa da secretaria que cuida disso né então não só para mim como também para todos os assessores né então a gente faz esse controle via planilha do núcleo como também uma planilha interna que é feita semanalmente porque ajuda a gente a ficar atento e verificar ali essa questão de prazos e outra coisa que eu gosto de mencionar é que com relação a planilha do núcleo que é sempre muito bem elaborada é cuidadosa mas no gabinete eu não tenho uma digamos assim uma função passiva de receber essa planilha né muitas vezes eu recebo a planilha e ali alguma opa espera aí isso aqui está com algum equívoco ou alguma observação que é importante esclarecer eu falo com Flávia que é a chefe de gabinete eu digo Flávia conversa lá com o pessoal porque eu acredito que está aqui merecendo alguma observação merecendo algum algum registro né e então há um diálogo entre o núcleo e o gabinete né é importante a gente quando recebe ali aquele aquela informação aquela informação não seja acolhida de uma maneira passiva não é importante é um alerta mas a gente também trabalha com o núcleo dialoga com o núcleo porque eventuais correções ou até esclarecimentos né até tirar dúvidas junto ao núcleo quanto àquela informação a gente vai e dialoga e isso então vem a acontecer uma coisa importante aí até no gerenciamento né do acervo do gabinete é que quando há afetação né a gente faz a baixa isso acontece na primeira sessão e por óbvio também no âmbito das outras das outras sessões é uma praxe isso então os processos que são daquele mesmo tema a gente determina a baixa o sobrestamento lá junto ao juiz de admissibilidade vice-presidência dos tribunais ou presidência enfim às vezes a depender do tamanho do tribunal é feito até junto a cada sessão que exista no tribunal a gente determina essa baixa e isso já ajuda no gerenciamento do acervo do gabinete por quê? porque a gente então tem uma redução do acervo e a gente passa a dar uma atenção maior não só aos repetitivos como a outros eventuais temas importantes que existam eu digo sempre que esse gerenciamento de processo no gabinete é muito importante porque às vezes você tem um número grande você às vezes se perde um pouco do que é importante né então na hora que você vai conseguindo ali reduzir na hora que você vai conseguindo ter um acervo mais enxuto você e a afetação dos processos ajuda nesse julgamento você passa a dar uma atenção àqueles processos mais importantes aqueles processos mais relevantes dentre os quais exatamente os recursos repetitivos e quando a afetação bem quando a afetação todos nós nós sabemos que o prazo também regimental é de um ano e nós seguimos lá no gabinete de maneira digamos assim impreterível tá certo assim de maneira muito rígida esse prazo de um ano podem verificar não há nenhum processo no meu gabinete que tenha sido afetado que a gente não tenha aí eu vou fazer uma observação porque no final vou fazer uma sugestão que a gente não tenha levado a julgamento dentro de um prazo razoável eu não deixo nem pra ser um ano eu levo geralmente ali no máximo o meu prazo com os meus assessores é no máximo nove meses porque eu digo no máximo nove meses porque na realidade o colega pode pedir vista e já já é uma sugestão que eu vou já deixo aqui para as cenas dos próximos capítulos eu vou terminar com a sugestão para o núcleo para então se por acaso houver pedido de vista haja tempo ainda daquele julgamento acontecer dentro de um ano eu inclusive combino com a assessoria o seguinte olha às vezes a gente afeta temas que já estão tranquilos na sessão às vezes acontece de ter uma afetação e que há pouco tempo teve em base de divergência só tipo de exemplo né aconteceu não foi da minha relatoria mas a ministra Suzete vai lembrar na primeira sessão a gente tinha julgado uma questão específica que era do âmbito tributário com relação a embargos de divergência né e pouco tempo depois a relatoria tinha sido minha desse caso era especificamente com relação ao IPI e a COFINS né aquela questão dos créditos se poderiam no caso ser concedidos ou não e foi julgado na primeira sessão e o ministro pouco tempo depois o ministro Mauro foi distribuir para ele um processo para ele afetar e ele afetou então já tinha uma jurisprudência tranquila que foi o repetir foi julgado agora há pouco né então lá no gabinete eu combino o seguinte se é um processo que tem uma jurisprudência já tranquila a gente dá uma prioridade maior ainda tá certo e julgar ainda dentro do mesmo semestre ou no prazo máximo ali de seis meses a gente não vai nem esperar o prazo de um ano quando é uma matéria nova uma matéria que ainda não há uma jurisprudência ali se alimentada que muitas vezes é isso que acontece no repetitivo né e é bom que assim seja lógico a gente vai fazer um estudo mais detalhado a gente vai fazer uma análise mais cuidadosa já que não houve um amadurecimento do colegiado a respeito daquela matéria né então a gente vai fazer um exame mais cuidadoso mas também tendo um prazo razoável para que a gente possa cumprir né então este é um compromisso que nós temos no âmbito do gabinete há um diálogo constante da assessoria comigo inclusive eu tenho reuniões semanais com a minha assessoria que terminam sendo de semana toda semana eu tenho mas eu faço na verdade eu tenho um encontro com os grupos de 15 em 15 dias porque como eu tenho quatro núcleos no meu gabinete eu por semana eu converso com dois núcleos né então eu na realidade eu converso sempre com previ e tributário que aí por exemplo a reunião foi ontem aí a próxima semana é com administrativo e servidor depois volta previ e tributário então assim eu tenho essas reuniões semanais com o assessor do meu gabinete e portanto de 15 em 15 dias com cada núcleo né e há digamos assim encontros específicos só para debater repetitivos porque antes mesmo de ser minutada a a a decisão eu converso tem uma reunião ali específica com eles olha o tema vamos lá vamos discutir vamos conversar e a gente vai conversa se houver alguma dúvida eles já passam para mim o material porque aí eu vou fazer um estudo mais detalhado né não só da parte normativa jurisprudencial como doutrinária também e aí depois chego e a gente numa maneira sempre muito dialogada é até bom pegar aqui que o termo é o diálogo né a gente vai e é ouvindo assessoria às vezes eu gosto até de provocar assessoria provocar no sentido às vezes eu noto que tem ali dois assessores que estão eu quero ouvir mesmo eu quero provocar o debate para aqui porque se for aquela coisa lógico há assuntos que não há dúvida que você já tem ali uma interpretação mas às vezes há você pode ir para um lado ou você pode ir para o outro então é importante que você provoque esse diálogo para o final por óbvio o relator ali o magistrado é que vai dar a última palavra mas é importante você ouvir as opiniões você ouvir os fundamentos que a sua assessoria traz e a gente é o final então a linha é essa vamos seguir dessa maneira vai ser minutado dessa maneira depois é um digamos assim é uma revisão que eu faço geralmente no final de semana porque a semana da gente sempre é muito corrida o final de semana que é mais tranquilo eu digo não só para repetitivos mas os hard cases que todos nós temos além de repetitivos nós temos casos mais difíceis eu geralmente eu gosto de estudá-los ou em final de semana ou então às vezes até a depender da situação quando é um período ali de um feriado maior ou período de férias porque são casos que a gente precisa se dedicar e olhar a gente é principalmente um repetitivo todas as decisões do STJ colegiadas elas são ali muito acompanhadas por toda a comunidade jurídica mas um repetitivo a gente tem que ter um cuidado maior ainda pessoal aquela história específica ali dos fundamentos determinantes da rastro dissidente é muito forte então o que a gente escreve aquilo ali vai valer no âmbito se o tema realmente é infra-constitucional aquilo ali vai valer para todas as outras instâncias segunda instância primeira instância então a gente tem que ter um cuidado muito grande então a gente vai e faz esse diálogo com assessoria e uma revisão também muito muito cuidadosa mas para seguir esse prazo e aí a sugestão entrando aqui nos minutos finais e para cumprir o meu prazo dos 30 minutos que foi que foi programado a sugestão que eu gostaria de deixar ministro para a comissão e para o núcleo de gerenciamento de precedentes é quanto a questão de pedido de vista né eu sei que esse tema de pedido de vista sempre é um tema de certa forma às vezes delicado mas a gente tem um instrumento que é um instrumento regimental hoje o nosso regimento ele prevê que o colega que pede vista ele tem 60 dias e aí não são 60 dias úteis certo regimento fala em 60 dias para no caso pautar o processo e se não for pautado então o presidente vai e vai pautar com ou sem o voto vista acho que não há necessidade de uma medida drástica não é isso que eu estou aqui a propor mas o que eu queria propor é que quando se tratar de repetitivo haja também um alerta para o gabinete do colega que pediu a vista quanto a alerta quanto ao prazo regimental que ele tem não é porque houve um caso ministro Suzete que eu não vou dizer qual é nem preciso dizer qual foi o colega por óbvio não foi a ministra Suzete mas houve um caso que eu levei bem dentro do prazo devia estar com oito meses e o processo ficou com vista por mais de um ano quer dizer eu ficava recebendo o alerta olha era um ano não foi julgado opa eu fiz o que eu podia eu levei dentro do prazo um prazo bastante razoável que daria tempo se fosse seguido o prazo regimental de ter sido julgado dentro de um ano mas que como houve um pedido de vista e não foi observado o prazo do pedido de vista regimental esse caso terminou sendo julgado quase dois anos após a afetação e o relator aqui coitado inocente não tinha culpa nenhuma no cartório mas na realidade chegava ali o alerta prazo descumprido prazo descumprido não era prazo descumprido eu estou dizendo aqui de uma maneira mais informal e mais coloquial mas fazendo ali a observação de que não tinha sido julgado dentro do prazo mas o relator ele levou dentro ali do prazo e volto a dizer dentro de um prazo razoável para que o julgamento acontecesse em um ano então seria interessante dentro do possível a sugestão que eu deixo quando houver pedido de vista regimental que de vista prevista no nosso regimento que haja um acompanhamento perante o gabinete do colega que pediu vista lembrando ali do prazo regimental que é de 60 dias eram essas ministra Suzete as observações principais eu acho que consegui cumprir acho que passei um ou dois minutinhos mas eram essas as observações principais que eu trago não sem antes aqui dizer que essa atenção esse cuidado que o gabinete tem é fruto de um trabalho coletivo é fruto de um trabalho no caso junto ali com a minha assessoria que seja no núcleo tributário previdenciário administrativo e de servidor eles trabalham realmente irmanados comigo e com isso eu quero também aqui homenagear a todos os servidores fazendo essa lembrança junto a assessoria do meu gabinete obrigado ministra mais uma vez aqui por ter me dado essa oportunidade de dialogar de participar dessa mesa eu vou fazer um registro já me desculpei com os colegas mas vou fazer um registro para que depois não não possa parecer que seja deselegante é que todos nós sabemos que está havendo a jornada de direito civil a abertura foi agora há pouco lá no conselho da justiça federal então eu vou tentar daqui a pouquinho daí porque eu já peço desculpas que eventualmente eu vou precisar sair já peço desculpas talvez eu não vá acompanhar as outras exposições porque já tinha me comprometido com colegas que estão participando da jornada de direito civil de ir lá dar um abraço deles mais uma vez muito obrigado ministro pois não ministro Gurgel eu gostaria de cumprimentá-lo aqui pelo brilho pela objetividade da sua exposição trouxe observações relevantíssimas no que diz respeito à gestão desses precedentes no hábito dos gabinetes e fique tranquilo que já notei aqui a sugestão de que em havendo pedido de vista em repetitivos que a lembrança do prazo seja encaminhado também para aquele ministro que porventura tiver pedido vista sobre o processo quero mais uma vez cumprimentá-lo pela exposição que sem dúvida ela cumpriu cumpriu o objetivo que tínhamos em mente que é exatamente trazer para os gabinetes essas sugestões para melhor gestão do julgamento desses processos no âmbito do trabalho de cada ministro dos servidores que com ele trabalham agradecemos as palavras do ministro Gugel de Faria e lembramos que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação e o link do formulário para direcionamento de perguntas à comissão gestora de precedentes e aos palestrantes e como próximo participante da sala de conversa com o tema boas práticas na gestão do acervo do gabinete triagem distribuição interna e afetação de ofício convidamos o senhor juiz federal e ex-juiz instrutor do gabinete do ministro Og Fernandes da primeira sessão Frederico Kühler bom dia a todas e a todos inicialmente eu gostaria de saudar a ministra Suzete Magalhães o ministro Gorgias Faria os colegas de bancada os assessores Marcos Brainer e João Wesley e também a minha amiga que não está aqui no vídeo mas está ali nos bastidores a Malu Paternostro que participou ativamente da organização do evento e bem como todos os presentes os servidores e a plateia que estiveram assistindo eu agradeço ao Cogepac pelo convite na pessoa do ministro do seu presidente ministro Paulo de Itácio Sanseverino que infelizmente não pôde estar presente por motivos alheios e por me dar essa oportunidade de estar aqui com todos refletindo juntos sobre esse tema importante de gestão de precedentes para mim é uma imensa honra estar aqui ao lado de dois ministros tão referência na corte nesses quatro anos que eu estive aqui foi um aprendizado um prazer acompanhar os senhores a senhora e o senhor ministro na sessão de julgamento sempre um olhar detalhista e seguro que não deixava passar nada por eles a ideia é compartilhar com os senhores algumas das experiências que eu tive como juiz instrutor nesses quatro anos junto ao ministro Algui Fernandes e aqui foi no estilo JK foi quatro anos que valeram por 40 anos que os cabelos brancos aqui cortesia do STJ não me deixam mentir mas vamos ao que interessa dentro do tema que me foi atribuído pela organização eu vou tratar inicialmente da estrutura do gabinete especificamente com relação a gestão de repetitivos depois eu vou tratar brevemente de alguns casos concretos que foram julgados especialmente de relatoria lá do ministro Ogui Fernandes em que eu tive maior participação bem dentro do gabinete do ministro Ogui nós temos um setor de triagem e admissibilidade dos processos em que há a presença de dois assessores depois há uma distribuição interna já se faz um filtro bem amplo nesse setor de triagem depois há uma distribuição interna por matérias e submatérias então a gente tem por exemplo tributário dois assessores administrativo três previdenciário um assessor e por aí vai o setor de afetação e gestão de repetitivos fica realmente a cargo do juiz instrutor na estrutura desse gabinete mas aí claro que há um diálogo e o apoio e reuniões frequentes com assessoria e aí a gente pode também indicar temas para afetação de ofício a propósito disso eu obtive junto a COGEPAC até com o apoio da Malu também uma planilha que mostra a origem dos temas afetados como repetitivos e aí eu fiz um recorte para passar para as senhoras e para os senhores aqui desde 2019 que foi quando foi criado o NUGEP e quando o robô Atos começou a atuar nesse setor até o presente momento então essa planilha vou passar rapidamente aqui ela demonstra que foram afetados 169 temas dos quais 82 temas oriundos da COGEPAC com o apoio do Atos quase metade dos temas um número muito grande da COGEPAC do Atos 46 vieram de indicação do tribunal de origem dos tribunais de origem recurso especial interposto contra IRDR 19 temas e de ofício pelos ministros 22 temas então o que se percebe aí é que há ainda um campo grande para aumentar o número de afetações de ofício pelos gabinetes o número pela COGEPAC pelo robô é quatro vezes maior do que o número de ofício dos gabinetes essa é uma primeira reflexão apenas bem aí adentrando em alguns casos práticos o primeiro caso que eu queria trazer o recurso especial 1 milhão 836 091 do Piauí e outros esse foi o tema 1037 do STJ que foi de relatoria do ministro Og Fernandes a tese que foi fixada aí ele já foi julgado e já transitou inclusive a tese fixada é não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso 14 do artigo 6 da lei 7713 barra 88 aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral a questão aí é que a lei prevê expressamente a isenção de imposto de renda para aqueles servidores inativos e a pretensão era estender isso para os ativos essa matéria foi afetada no STJ no âmbito da primeira sessão mas antes do julgamento do mérito o STF julgou a DIN sobre o mesmo tema exatamente e na época a primeira reação que nós pensamos foi desafetar o tema uma vez que o STF já tinha decidido a mesma questão claro que sobre o enfoque constitucional mas a questão era a mesma se deveria estender ou não para os ativos a primeira ideia foi desafetar mas aí dialogando a importância do diálogo dialogando com a COGEPAC nós fomos alertados de que chegariam milhares de recursos especiais no STJ se nós fizéssemos a desafetação da matéria e aí assim tivemos que manter a afetação mantivemos até com certo receio de que houvesse alguma divergência no mérito entre o STJ e o STF que aí ficaria algo estranho mas ainda bem que deu tudo certo e o STJ julgou no mesmo sentido do STF e aí permitiu que que fossem barrados nos tribunais de origem esses recursos especiais que caso contrário subiriam mas eu confesso que me causou estranheza na época porque eu nunca tinha percebido gosto de estudar processo e não tinha percebido que para mim o controle concentrado no Supremo seria a coisa mais forte que a gente teria no nosso sistema e na prática não é mostrou-se que não é então o julgamento de um controle concentrado abstrato em adim no Supremo ele não tem a força que um repetitivo de recurso especial aqui no STJ tem né interessantíssimo isso porque na prática a gente teve que manter a afetação para que os recursos especiais não subissem né isso de certa forma demonstra uma incongruência legislativa né acho que caberá aí ao legislador atualizar e emprestar uma força ao julgamento em controle concentrado pelo Supremo que seja equivalente pelo menos ao julgamento de repetitivos eu acho que aí é uma incongruência porque bem vistas as coisas não deveria ser necessário manter uma afetação num caso desse porque realmente ficaria estranho se o STJ julgasse diferentemente do STF aí né mas não aconteceu mas com o sistema que nós temos atualmente creio que a solução foi correta tinha que manter a afetação porque senão não iam parar de chegar os recursos especiais um segundo caso que eu trago aqui é o a pro AFR né proposta de afetação repetitiva no recurso especial 1 milhão 823 218 do Acre de relatoria do ministro Paulo de Tassi Sanseverino essa proposta foi muito interessante porque ela se refere ao tema 929 do STJ quer dizer já é um tema que já tem um pouquinho mais de tempo e ele chegou a ser desafetado e o que se propôs foi indicar um novo RESP para reavivar o tema então o tema estava lá ainda afetado sem um RESP ligado a ele o que o ministro Paulo de Tassi fez foi indicar esse RESP para que fosse afetado esse tema e posteriormente já foi até substituído eu pesquisei aqui atualmente é o RESP 1 milhão 963 770 do Ceará e esse está pendente de julgamento do mérito a questão aí qual é a discussão é quanto aquelas hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42 parágrafo único do CDC ministra Suzete está lembrando aí da questão não é ministra Suzete ficou foi uma discussão que durou vários anos na Corte Especial tá e um processo assim que também eu acho muito interessante não era repetitivo era um embargo de divergência e foi um debate riquíssimo né vários votos vistas vogais então a discussão riquíssima na Corte Especial que demorou alguns anos ela foi julgada aqui e eu peguei o paradigma que a Corte levou em consideração foram os embargos de divergência foi o EARESP 676-608 Rio Grande do Sul relatoria ficou com o ministro Olga Fernandes também mas foram vários embargos de divergência e aí decidiu-se né que a restituição em dobro do indébito ela não dependeria de comprovação de elemento anímico bastaria a a conduta contrária a boa-fé objetiva então depois de vários anos chegou-se essa porque tinha uma corrente que dizia que tinha que ter dolo outra dizia que tinha que ter culpa e era uma confusão pois bem depois de vários anos discutindo isso aí meses depois o ministro Paulo Itaço propôs a afetação do mesmo tema e eu estava acompanhando no dia a sessão e houve uma certa surpresa na Corte né e alguns ministros falaram ué mas nós acabamos de debater isso aqui passamos anos debatendo vai discutir de novo houve uma resistência na hora não gente espera aí se está tendo engano e tal e aí o ministro Paulo Itaço explicou né a meu ver ele teve muito tirocinho aí dizia o seguinte olha a gente passou anos discutindo e meu intuito não é de forma alguma rediscutir o intuito claramente é o que emprestar a força da ferramenta processual do repetitivo mais uma vez para evitar subida de recursos embora a Corte tenha passado cinco anos discutindo o tema julgou pacificou mas não foi como repetitivo e aí não impede a subida dos respos bem terminou que a Corte compreendeu né a sugestão do ministro Paulo Itaço e aceitou a afetação e aí ele está afetado e não foi julgado ainda o mérito mas esse caso claramente realmente não é aquela hipótese em que se afeta um tema para uma suposta revisão do tema superação do tema não aqui na verdade foi o contrário os ministros disseram a gente vai afetar mas não é para rediscutir é como se fosse só para chancelar e emprestar essa força vinculante até porque o tema foi debatido à exaustão mesmo e a superação não deve ser feita num período tão breve especialmente num caso em que passaram vários anos discutindo um terceiro caso aqui que eu vou trazer e aqui dialogando com a exposição da ministra Suzete que tocou no IRDR e que foi tema da primeira edição dos diálogos também que eu assisti muito interessante mas eu vou trazer só para ilustrar foi o recurso especial 1.869.867 relatoria do ministro Jorge Fernandes também já transitado em julgado ele foi julgado pela segunda turma em abril de 2021 então tem um ano mais ou menos aqui a questão era o seguinte era uma questão interessante que foi tocada pela ministra Suzete na palestra dela hoje mas que há uma certa polêmica nos tribunais e nas instâncias ordinárias sobre isso há uma dúvida grande e a segunda turma julgou no sentido do que a ministra Suzete expôs hoje qual era a questão saber a partir de qual momento cessa o sobrestamento dos processos no primeiro grau quando há o julgamento do IRDR veja se não houver a interposição de RE e RESP ele vai transitar em julgado e aí obviamente as instâncias ordinárias poderão prosseguir e aplicar o precedente que se tornará vinculante a questão é se houver interposição de RESP e RE aí os juízes de primeiro grau eles já devem aplicar o precedente do IRDR julgado pelo TJ ou TRF ou devem aguardar o STJ julgar o RESP e o STF julgar o RF essa era a questão e no caso concreto inclusive que era um caso salvo engano de origem de São Paulo no caso os juízes estavam querendo julgar logo mas ainda pendia o RESP aqui e aí o entendimento foi que interposto o RESP no IRDR há que se aguardar o julgamento do STJ até porque isso poderia gerar incongruências inconsistências e decisões conflitantes por quê? porque o IRDR ele é limitado ou estadualmente se for um TJ ou regionalmente se for um TRF e aí se os juízes daquela região começarem a aplicar e de forma vinculante aquilo enquanto o STJ e o STF não tiverem julgado ainda o RE e o RESP aquilo ali pode gerar decisões conflitantes com os outros estados caso o STJ ou o Supremo revertam a decisão do TJ ou do TRF aliás vai gerar decisões conflitantes não só com as outras regiões e estados mas dentro daquela região se já tiver havido trânsito em julgado então a segunda turma decidiu que nesse caso tem que aguardar o julgamento do RESP e se houver como a ministra Suzete colocou se houver o RE também aguardar o julgamento do RE pelo Supremo aqui por que que há essa confusão porque quando se trata de repetitivo de RESP repetitivo não IRD aqui um RESP repetitivo normal ou um RE com repercussão geral tão logo o STJ ou o Supremo julgam eles já podem ser aplicados eles já devem ser aplicados pelas instâncias ordinárias não precisa aguardar o trânsito julgado e nem se quer aguardar a publicação do acordo já se permite que de logo já após a sessão de julgamento publicou o extrato da ata já se aplique né mas quando se trata de IRD é diferente e é diferente porque o sistema é diferente o recurso especial repetitivo e o RE com repercussão geral são julgados já no STJ e no STF depois desse julgamento não cabe mais nenhum recurso que vá mudar o mérito o que cabe são só embargos de declaração cujo objeto não é revisar não é rever o julgamento é só corrigir alguma omissão ou contradição então em princípio aquilo não vai mudar o resultado mas no IRDR que é julgado lá nos tribunais de origem o RESP e o RE eles visam justamente alterar o julgamento de mérito então há que se aguardar sim foi a opinião que o julgamento que a segunda turma proferiu então nesse tema então é só para termos atenção de que são sistemas diferentes um sistema é do RE com repercussão geral e do RESP repetitivo e outro é do RESP interposto contra o julgamento de IRDR estou dizendo que é diferente no que tange ao momento em que deve se aplicar o precedente vinculante firmado um próximo ponto aqui para abordar isso é muito interessante aqui dialoga com o que o ministro Gurgel falou na palestra dele é a questão da abrangência da suspensão no momento da afetação quem estiver habituado os assessores que estejam assistindo servidores que estão habituados com o sistema de afetação eletrônica tem um campo que a assessoria marca lá que é a opção de abrangência de suspensão e os ministros posteriormente vão confirmar clicando ali também mas ali a gente seleciona se é suspensão total artigo 1037 se segundo ou se é só no segundo grau ou se é RESP e Aresp em segunda instância no STJ ou não suspender então tem várias opções eu fiz um estudo sobre isso eu percebi que na primeira sessão que foi o órgão que eu atuei nesses quatro anos mais de perto tradicionalmente a suspensão era total até 2021 então assim normalmente se afetava e se determinava suspensão total em todas as instâncias a partir de 2021 houve uma virada e o se a gente observar ali a maioria agora dos temas são afetados com suspensão limitada aos RESPs e Aresp na segunda instância e ou no STJ então foi um movimento interessante isso e o ministro Gugel por exemplo é um dos que sempre observa isso de observar bastante a questão da abrangência eu notei que a segunda sessão ela ela mantém ainda a tradição de determinar a suspensão total em todas as instâncias embora de 2021 para cá tem alguns casos em que também se restringe aos RESPs e Aresp na segunda instância e a terceira sessão ela tem a peculiaridade de ser matéria criminal então ela não costuma determinar a suspensão ela não determina e isso é interessante porque realmente há que se ver em cada caso concreto por quê? porque se for um tema que diga respeito a verbas alimentares alimentares às vezes nesse caso não é interessante realmente sobrestar ou a gente pega aquele tema 1076 que o que o acordo especial julgou sobre honorários equidade nesse caso não determinou suspensão nenhuma porque honorário seria um tema acessório então você suspender todos os processos principais por causa de um tema acessório não seria adequado então isso aí tem que ser visto realmente em cada caso concreto a delimitação da abrangência e eu acho interessante no gabinete do ministro que adota-se sempre tem um tópico tratando no voto que propõe a afetação tem um tópico tratando da abrangência e da suspensão como o ministro Gurgel falou aí também na palestra dele porque é importante dizer olha a gente aqui está determinando a suspensão total por causa disso e disso não prejudica o andamento dos processos ou aqui estamos determinando a suspensão só no STJ e na segunda instância porque se sobrestar vai prejudicar a celeridade e a razoável duração dos processos talvez se pudesse pensar mas aqui a proposta também de reflexão está conversando com o Renato de Castro que é juiz do ministro Paulo de Tassan Severino então a proposta de talvez vir isso já da COGEPAC no voto na decisão que o ministro da COGEPAC faz que ele já fala da multiplicidade por exemplo de processos ele sempre bota um tópico falando o robô encontrou tantos processos iguais e tal talvez fosse o caso de fazer um tópico falando sobre a abrangência de suspensão claro que o gabinete vai poder como pode nas outras situações o gabinete ele tem aí a soberania de entender enfim ele não tem que seguir mas a COGEPAC ela ajuda porque como ela tem uma visão geral eu acho que seria só uma proposta para reflexão seria interessante porque ele daria uma sugestão eu acho que auxiliaria o gabinete para a a feitura desse tópico aí dentro da proposta de afetação e aqui já me aproximando no final da minha exposição eu só quero abordar dois casos que foram divulgados no noticiário jurídico aí da última semana todo mundo eu acho que viu isso aí saiu nos portais jurídicos mais conhecidos também dialogando aqui com a palestra do ministro Gurgel que falou nisso da questão de alguns tribunais não obedecerem precedentes vinculantes então tem dois casos que foram bastante divulgados na última semana de um PJ que ele com relação ao tema 1076 dos honorários o tema 1076 é se o que se decidiu na Corte Especial é que não se pode apreciar por equidade fixar por equidade dos honorários fora das hipóteses específicas do CPC isso é um tema muito palpitante polêmico mas a Corte Especial decidiu e aí um TJ foi o mesmo aliás ele teve dois casos já em uma semana que foram divulgados de ele não cumprir ele dizendo que não cumpria e normalmente até se diz que está fazendo alguma distinção e tal mas nesse caso não ele disse não vou cumprir e ele deu duas razões foram dois casos diferentes primeiro ele disse eu não vou cumprir porque o precedente não foi publicado ainda então o tema 1076 não foi publicado mas vejam é como eu coloquei não precisa isso é pacífico no STF no STJ não precisa aguardar a publicação todos já sabemos como foi o julgamento e é publicado um extrato de ato um dispositivo então todo mundo já tem ciência na verdade o voto já circula então não é uma razão adequada para não seguir o precedente e a segunda foi ainda mais interessante foi dizendo que olha como a votação foi por 7 a 5 na curta especial então isso demonstra que há uma divergência no STJ só que que a causa não estaria madura no próprio STJ mas e aí cita o TJ citou alguns casos em que o próprio STJ julgou de maneira diversa mas há uns dois três anos e tal mas veja quando afetou e julgou foi justamente para pacificar e aí não há também uma exigência de colo qualificado para que o precedente seja vinculante porque assim veja se 7 a 5 é uma votação que não dá para seguir quanto é que dá 8 a 4 dá ou tem que ser o 7 a 1 ali da Alemanha contra o Brasil para poder seguir qual que é veja a lei não fala então é o coro simples de lés diferentes poderia ter cogitado um coro qualificado talvez fosse interessante mas aí tem que ter lei para mudar isso não dá para não dá nem para o STJ nem para o tribunal de origem querer dizer quando ele vai cumprir ou não por um coro que não está na lei e só fechando então o problema que se vislumbra é o seguinte que naquela reclamação 36476 em que a corte especial decidiu sobre não cabimento de reclamação com base no artigo 988 parágrafo 5º inciso 2º do CPC isso criou um certo problema porque imagina um caso concreto desse que eu falei que eu mencionei não cabe reclamação o próprio STJ decidiu então não caberá reclamação caberá recurso especial porém se a origem o tribunal de origem disser que está aplicando o precedente não caberá agravo em RESP não cabe a RESP o que vai caber é um agravo interno para o próprio tribunal de origem e se ele nega provavelmente esse agravo interno em tese estaria fechada a via do STJ então enfim é só para demonstrar que pode haver uma certa dificuldade para o STJ exercer o seu papel de guardião da lei federal né claro que se espera o bom senso e que sempre se sigam os precedentes mas pode haver hipótese como a em que isso não seja seguido e aqui eu estou vendo que eu estou em 25 minutos que eu estou cronometrando eu vou encerrando aqui o tema é muito palpitante mas eu não quero me estender e cansar eu reitero os agradecimentos a todos e o convite estou à disposição sempre aqui do STJ um abraço a todos eu peço licença ao cerimonial para fazer uma pequena observação aqui para cumprimentar o juiz federal Frederico Keller pela objetividade pela riqueza da sua exposição e anotei aqui eu quero dizer que na última reunião da comissão gestora de precedentes foi realizada na última semana deliberou-se exatamente no sentido da sugestão que ora foi feita que o parecer aquele parecer que vem do presidente da comissão gestora de precedentes com sugestão de afetação ele já consignasse a sugestão também quanto a suspensão inclusive quanto a extensão desta dessa suspensão claro que é uma mera sugestão isso ficará ficará a deliberação do órgão colegiado a ocasião da afetação mas nós discutimos essa questão coincidentemente na última quinta-feira e ficou deliberado nesse sentido então a sugestão ela é muito interessante coincidiu no caso com a opinião da comissão sobre o assunto agradecemos as palavras do juiz federal Frederico Köhler e lembramos que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação e o link do formulário para direcionamento de perguntas à comissão gestora de precedentes e aos palestrantes e como próximo participante da sala de conversa com o tema boas práticas na gestão de controvérsias e propostas de afetação eletrônica análise decisão de rejeição e voto de afetação convidamos o senhor assessor do gabinete da ministra Laurita Vaz da terceira sessão Marcos Aurélio Brainer Bom dia a todos quero cumprir até inicialmente a ministra Suzete Magalhães também o ministro de ex-geral doutor Frederico Köhler e o meu colega assessor João Wesley e todos os queridos servidores que nos assistem eu quero de início agradecer esse amor de convite é uma grata satisfação participar deste evento programado e coordenado pela comissão gestora e ações coletivas que é presidida pelo ministro Paulo Tata em Severino que por razão de força maior pode estar conosco hoje e de longa data como a ministra Suzete mencionou essa comissão trabalha arduamente e em especial o ministro Paulo Tata em Severino é reconhecido e entusiasta e comentador do aprimoramento da terceira sessão adicional do artigo que busca se afirmar como um acordo de precedência o trabalho que é realizado pelo JEP o JEP agora fica difícil pronunciar o nome ele é estratégico para administrar o processo no STJ e como já foi mencionado com muita íntese eu vou repetir mas ele tem reflexo nos tribunais estaduais e regionais federais do país inteiro e esse trabalho no JEP coordenado pela Comissão do Ministro desenvolvido por pessoas altamente qualificadas comprometidas a conversar pela professora chefe a doutora Maria Lúcia a Paternos uma queridíssima maluca que está nos acompanhando como ela disse nos bastidores nunca nos deixa na mão está sempre pronta para nos socorrer na dúvida nos gabinetes e claro com a contribuição também da sua valorosa equipe e conta ainda também com a contribuição do juiz estruturado e do ministro Paulo de Tasso o professor do Renato Castro Teixeira que tive a honra de o prazer de conhecer recentemente bom o tema que me coube boas práticas na gestão controversa de propósito de afetação eletrônica especificamente na análise de decisão de rejeição e voto de afetação em termos regimentais contudo antes de falar disso eu vou pedir licença para uma brevíssima rejeição que era para ser de dez minutos eu vou reduzir mais ele para cinco porque o ministro é a vantagem de falar depois de pessoas de luz o ministro o Jardifaria já propôs no assunto então vai me poupar esforço mas o intuito é contextualizar a nossa conversa sem cansá-lo com divulgações teóricas aliás a proposta desse diálogo é justamente uma abordagem prática mas eu considero fundamental essa introdução inicial bom em seguida eu passo para a parte do cegimental que refere a iniciativa do nome da afetação do resto representativo de controvérsia e para encerrar algumas considerações sobre o tema bom falar de boas práticas implica falar de comportamento e quando se trata de aplicação de regras novas surgem naturalmente muitas dúvidas questionamentos eventuais desconfortos sobretudo se elas impõem a quebra de paradigma ou seja a necessidade de se reformular o modo de viver e de fazer o trabalho todos nós sabemos o quão difícil para muitos mudar o comportamento naturalmente quando forjado ao longo de anos de repetição mudar não é fácil e requer um esforço de compreensão e aceitação do novo por isso que é importante conhecer bem a limitação da alteração legislativa contemplada no novo código de acesso de 2015 já não é tão novo assim lá se vão mais de seis anos exigentes mas percebam o Nisso o Geo fez uma aportação importante não é tão novo mas também não é tão velho comparado com a experiência de outros países e não é por outra razão que até hoje somos obrigados a estudar repetir debater exatamente como estamos fazendo agora porque o processo de transição de adaptação demanda um certo período de depuração de maturação do instituto para que ele seja realmente consolidado bom no que se refere a atribuição do STJ o 4º processo de 2015 com mais ênfase o dever de juízes e tribunais observarem entre outros os julgados acordos de julgamento de recurso especial repetitivo e no âmbito interno do nosso tribunal também a orientação da Corte Especial deve ser observada pelos demais órgãos paracionais bom o que fez o legislador quando produzir o ordenamento do STJ o sistema de precedentes que por definição são vinculantes isso é claro com o propósito de trazer racionalidade à atividade direcional a iniciativa resultante é de uma escalada progressiva como bem o que se avou o que se avou e lembrou aí das regiões constitucionais lembrou eu acrescento aqui dentro da súmula vinculante ele mencionou a rejeição geral e por aí vai uma escalada progressiva e a jurisprudência também seguiu o mesmo caminho com o mesmo objetivo entretanto não raro os instrumentos presidenciais que estreitam a via recursal para essa força superior e são às vezes rotulados como a jurisprudência defensiva bom a preocupação tanto do legislador quanto dos tribunais libertos sempre foi criar meios de enfrentar a multiplicação exponencial de demandas muitas delas repetitivas gerando uma sobretarde que conhecemos bem e contou o seguinte uma morosidade da interpretação institucional na intervenção da ministra Suzete ela destacou desde a origem do tribunal do funcionamento de 89 até este ano a quantidade de processos que foram julgados progressivamente aumentados ano a ano é engraçado quando a ministra Laurita era presidente e eu tive a honra de participar no seu trabalho de secretário-geral recebiam muitas comissões de estrangeiros visitantes não inevitável toda vez que tivemos que falar sobre os números do STJ as testas se franziam as pessoas se inclinavam e perguntavam se não teve erro de tradução ali não é isso mesmo é isso mesmo são números que espantam qualquer pessoa até quem está acostumado se espanta com a gringosidade dos nossos números bom a lei processual nova ela tem inspiração clara na experiência de países que adotam o sistema do comum a respeito de estilos de diferença e concepção do fundamento de um universo país que ter filhado esse sistema de justiça a noção de população precedente um leme comum que foi construído há alguns séculos de tradição como bem estafou e por isso naquelas comunidades sequer necessidades que um regramento expresso impedindo obrigação lá isso já está como no título popular que já está no sangue esquecemos que a adoção de um título típico do comum dos nossos não são nada familiares aos operadores de direitos somados com o símbolo que é o nosso caso ela causa uma natural estranheza é compreensível as dificuldades de adaptação e é claro a gente não traz ela e importa nos moldes que funcionam lá a gente adapta ao nosso sistema a tradição romano-germânica que é a nossa tem a lei com o principal ponto de direito com o que o normativo geral e dela parte-se uma resolução indedutiva ou seja a partir dessas diretrizes gerais chega-se a solução dos casos particulares que de regra só obrigam as partes não acumulou não ao contrário decisões judiciais são a principal fonte de direito os efeitos vinculantes gerais formados a partir da utilização de um raciocínio indutivo ou seja a norma de direito é extraída a partir de uma decisão que resolve o caso concreto e esse que deve orientar a solução do estado semelhante que eu fiz bom a despeito das diferenças a gente percebe não é uma exclusividade do Brasil só a gente que importa a experiência é um movimento que desde o meado do século XIX até hoje vai nos dois sentidos e vê-se uma influência recíproca de um lado do outro por razões de indo indignamente pragmático esse fenômeno ocorre motivado pela necessidade de se buscar melhores soluções por um conflito para resolver os contextos da melhor maneira para que o sistema de justiça realmente funcione o Brasil de base na psicologia buscou na força da obrigatoriedade para esse evento uma das formas de alcançar o que mencionou a ministra Suzete como propriedade fazendo referência ao TG de 2020 a tão desejada estabilidade integridade e coerência que diz que são as bases para que o direito seja entregue e haja segurança de um nível bom, dito isso passamos então para as questões pedidas em respeito a usabilidade e inscrição do recurso especial representativo da controvérsia pelo ministro relator a quem foi distribuído o processo já foi mencionado e eu vou repetir com ênfase esses recursos especiais representativos da controvérsia e essencialmente chegam de quatro fontes em primeiro lugar os remédios dos recursos mais do origem nesse caso não canso desculpe a repetição mas tem que se lembrar que os processos ficam sobressal no estado ou na região conforme o caso naqueles que discutem em matéria em segundo lugar podem vir selecionados dentro do próprio acervo dos recursos no âmbito do STJ boa parte desse trabalho como bem estator do doutor Frederico é feito com muita competência pelo NUGEP e poderia quem sabe menos de as medidas que estão trabalhando mais dedicados nesse sentido em terceiro lugar os recursos contra julgamento como bem estator no RDR tem uma relevância enorme esse já foi destacado como na questão de demanda repetida no origem ele naturalmente adquire essa mesma característica quando vira um recurso especial e por fim aqueles recursos que estão admitidos nos tribunais de origem quando acorda um recorrido ele deixa de aplicar até desfirmar o ligamento anterior em resto repetitivo em razão de uma possível eventual distinção ou superação da terra bom feita a conclusão do recurso representativo da controvérsia o relator tem prazo de 60 dias útil para decidir uma de duas alternativas ou ele rejeita de forma fundamentada a indicação do representativo da controvérsia citando ali eventual um instrumento express postos gerais remédios que tipo ou se for o risco positivo da indecisibilidade ele submete a fluxo especial a sessão conforme o caso a afetação do recurso especial representativo para julgamento sobre o recurso repetitivo essa sugestão de proposta de afetação do relator é feita que nós sabemos por meio de um esquema de rotação eletrônica que utiliza bastante essa etapa vale lembrar que no caso do relator não admitir o resto representativo da controvérsia caberá ele a educação de outros outros especiais que são ou não admitidos ou representar esse nome de origem remédios ou mais outros especiais aptos que tratam ainda mesmo a questão de direito para exame da matéria bom isso realmente deixa o ministro já estava aqui nos em danos o quão preocupado ele é e o que é em cumprir esses prazos e a pergunta aí você não cumpre o caso se passa seguramente deixa passar o prazo 60 vezes bom a resposta está lá no artigo 25.000 essa 25.000 tem quase o alfabeto inteiro presume-se a rejeição da indicação perdão presume-se a rejeição da indicação do especial perguntativo da controvérsia certo se ele é interposto em pagulamento da RDR como já disse a ministra na Suzete bom essa rejeição do relator quer seja expressa quer seja presumida ela deve ser comunicada ao ministro da STJ e também ao tribunal de origem vale lembrar mais uma vez uma origem é um processo sustento guardando as pronuncias da STJ e o que no passado não muito distante já ocorreu houve casos de decisões de inadmissibilidade de recursos representativos da controvérsia aliás e até julgamento de mérito de decisões monocráticos sem observar se se tratava de representativa da controvérsia falha que se atribui sem nenhum favor ao excesso de demanda a pouco familiaridade com o procedimento que acaba propiciando a polícia desses retos e o que acontece deixa o tema no língua sem reflexo para serem submetidos ao ritmo repetitivo isso causa um desgaste um descrédito muito grande do sistema como a gente fala de comportamento a credibilidade a crença de que o sistema funciona ele é necessário para essa mudança de comportamento bom feita essa breve recapitulação do procedimento de afetação do resto da executativa controvérsia cabe algumas considerações pontuais devidamente selecionadas para caber dentro do tema proposto bom a primeira delas se me permitem é dizer da importância dos exemplos do gabinete dos ministros uma pessoa designada diretamente responsável pelo gerenciamento desse tipo de processo mais uma vez não é de mais repetir que se trata do processo potentemente apto para formar um precedente impulano que vão refletir em grandes quantidades de processos nos tribunais de origem então merecem uma atenção especial e de preferência pelo menos mais uma segunda pessoa escalada para substituir o titular em eventuais ausências aí cada gabinete sobre isso de um jeito o doutor Federico mencionou que lá no gabinete um instrutor que faz essa tradução em outros gabinetes com um assessor específico enfim e eu digo e eu faço essa ressalva por experiência própria embora o título do encontro de hoje seja centrado nas boas práticas eu faço aqui um parênteses para destacar uma má prática vale repetir o que eu costumo dizer em outros encontros desse tipo fazendo mais atividade do gabinete compartilhar erros que não funcionou que não deu certo também é importante quando o objetivo é aprimorar a rotina de trabalho dividir a experiência seja ela boa ou ruim ela multiplica o conhecimento e alimenta o desenvolvimento das unidades dos servidores envolvidos com a tarefa assim a gente economiza tempo e aperfeiçoa o trabalho com essa troca de experiência há gabinetes que deixam esse acompanhamento e nós fazemos isso há algum tempo por algum tempo espalhado considerando as divisões internas por matérias que quase a totalidade do gabinete se organizam dessa maneira que é uma estratégia suficiente para lidar com a enorme crescente demanda mas no entanto para incorporar a rotina do gabinete uma prática ainda que depende de lapidação repito considero ser extrema relevância para alguém diretamente responsável para esse gerenciamento interno porque para começar fica mais fácil a interação com o projeto a Malu que está aqui nos acompanhando a assessora-chefe e a sua equipe estão lá águas para estreitar esses laços trocar ideias para melhorar o fluxo de trabalho somos um tribunal de dimensões gigantescas em vários aspectos incluindo o número de servidores que está entendido vamos ganhar mais quatro assessores agora quando cheguei aqui no tribunal eram os três assessores meia dúzia de analistas e quatro na assessoria quatro lá na feita e acabou o gabinete hoje eu já perdi a conta não queria nem arriscar dizer agora quais são os números já passamos 40 administrar o trabalho de todos a gente não é tarefa fácil bom e ao longo desses muitos anos nessa casa eu pude perceber que uma das principais causas de eficiência é justamente a falta de comunicação entre nós que fazemos essa enorme estrutura funcionar daí a importância dos eventos como esse que pretende entre outras coisas abrir porta e estreitar a comunicação e com isso aprimorar o nosso trabalho aqui não é aula para ninguém é um debate é diálogo essa semana mesmo a Malô mencionou que tem um diálogo um fácil e por rico com alguns animais mas com outros nem tanto isso dificulta o amadurecimento o desenvolvimento de um trabalho de simples não podemos perder essa chance de desenvolver essas ferramentas de um botão de trabalho tão necessário para consolidar o STJ no final de terceira não dá para dispensar essa ajuda mútua nem parece bom outra questão que eu acho que vale a pena mencionar pedindo mais uma vez licença para manifestar uma impressão pessoal baseada em referências práticas sim encadentes mas penso que na decisão de afetação de temas para submissão do REST para julgamento sobre o direito repetitivo se deve ter bastante atenção na argumentação clara não só da questão do direito controvertido com indicação clara dos positivos legais o que se faz ordinariamente para conhecimento do REST mas também dos aspectos fáticos subjacentes sobre os quais se assenta a questão jurídica e por quê bom quando a tese é formada com o estreitamento das políticas fáticas surge a possibilidade de se levantar situações peculiares não abarcadas pelo precedente qualificado o que provoca nova discussão da tese que foi enxerto a tão cara estabilidade e integridade que foi dada no precedente qualificado então a proposta dessa almejada segurança jurídica eu lembro que outro dia a Corte Especial resolveu revisar uma tese e firmar em julgamento repetitivo cuja tese fez controvérsia deixei aqui até para lembrar era saber se o depósito judicial feito para garantir do juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos em título executivo tendo em conta o dever da instituição financeira depositária de ataque na correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositária a questão já havia sido analisada pela Corte Especial e tem um entendimento anotado no tema 677 que estava assim na fase de execução depósito judicial do montante integral parcial da condenação extingue a obrigação do devedor dos limites da quantia depositária mesmo depois da fixação da tese persistiu no julgamento confitante entre as turmas do STJ situação que causa perplexidade de juízo em tribunais do país inteiro esse menino STJ segue seus precedentes de qualificados que se esperava em juízo em tribunais do Brasil afora como o que ocorreu recente mas não por isso bom para encortar a conversa foi especial o Marinho de votos decidiu da nova redação da nova redação do STJ ficou assim na execução o depósito efetuado a título de garantia do juízo decorrente penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consecutários da mora conforme previsto o executivo devendo se quando efetiva o pagamento o credor deduziu o montante devido ao saldo da convenção fique bem claro eu não estou aqui falando de escórdia ou de surgência nenhuma contra o mérito se está bom se está ruim não é esse o objetivo a questão aqui é exclusivamente dogmática com reflexo claro na vida prática é trazer a discussão o que leva a formação de um precedente e se poderia eventualmente poder ativar de fraco quando ele é incapaz de resolver a questão de um livro de forma definitiva no sentido da completude das questões circundantes a fim de evitar uma revisão em curto espaço não é que ele tem que ser engessado para sempre não é isso mas não dá para mais respeitosa dele o tribunal em pouco tempo em um ministro de Sansevenino foi voto e foi muito empate no seu pronunciamento seu voto na Corte Especial a questão já tinha sido julgada já tinha sido firmada a tese e num lápis que é relativamente curto teve que ser registro isso de certa forma empaquece o sistema e me parece que deve ser educado bom e por fim já me encaminhando para o encerramento eu gostaria de lançar uma provocação aos colegas que desenvolvem seus valorosos trabalhos na série criminal assistindo os ministros que acompanham a terceira sessão a minha Suzete nos trouxe uma tabela para exemplificar para ilustrar aqui como são os números de afetações e julgamentos das três sessões e dá para notar né sobre um esforço que a terceira sessão é que produz menos nesse tipo de procedimento qualificado também que a quinta e a sexta turma rumo à queda criminal tem uma particularidade que é né todos nós de lá conhecemos que é o ABS for panaceia para todos mais do direito penal desde a instalação do inquérito passando pela sentença criminadora até todas as decisões e a forma até mesmo quando o transito em julgado já está na fase de educação qualquer desses momentos cabe discutir uma questão de direito por meio do chamado remédio heróico né e toda vez que eu ouço essa expressão fica a pensar se esses remédios serem gotas ou compreídos porque às vezes é difícil engolir esse aparente abuso dessa via impugnação bom mas essa é outra história né de algum tempo o número de HC de recurso ordinário superou de recurso especial via gráfico especial então por isso é uma tendência de justificar esses números bastante ativos da terceira exceção que tem melhorado tem melhorado nos últimos anos com a conscientização dos ministros da importância disso tudo principalmente quando se olha para os resultados que as outras instituições alcançaram né foi mencionado que a quantidade de processos que também deixaram de subir o tribunal por lugar qualificado de outro e então né me dirigindo assim com especial carinho aos colegas da terceira sessão eu queria já encerrando para manter dentro do tempo fazer uma provocação será que a terceira sessão ela jogasse mais temas subjetivos ao rito de repetir não me liberia um pouco mais além de claro do resto mas me liberia um pouco mais também as implantações de abescorpos para discussão de abescorpos veja na terceira sessão de um pouco mais de dois anos para cá os inimigos adotaram uma postura estratégica para lidar com o sempre crescente número de abescorpos antes raramente se decidiu um abescorpos monocraticamente depois passou-se a decidir com alguma frequência com muito mais quantidade do que de decisões psicologiadas em decisões monocráticas depois do rito que já é muito sério a cheira já é na pegue informações e tem o parecer da TGR já julga na primeira oportunidade embora seja o rito sério agora tem o rito super sério que é chegou a abescorpos e isso já decide de plano quer seja consertando a ordem quer seja denegando a ordem a partir de julgamentos do tribunal isso como estratégia de se enfrentar esse número cada vez maior de interações que recebemos diariamente nos tribunais nos gabinetes da terceira sessão até para reforçar essa prática eu tenho para mim que quando se decide de plano um abescorpos sem nem ouvir informações sem nem ouvir o ministério público sem nem possibilitar pode jogar eventualmente uma assentação oral na edição colegiada se ele está assentado em um julgamento qualificado me parece que fica mais fácil de ficar com uma prática dele bom como como diria o esteja disse saudoso oriano eu não sou otimista nem pessimista sou realista esperançoso eu confio que com todos com a realização de debates qualificados como os dois a gente pode decorar melhor institutos presidentes e assim aprimorar a atividade direcional eu creio que o objetivo central desse movimento é criar condições aptas para gerar previsibilidade mínima dos julgamentos não é engessamento mas quando se tem casos semelhantes o que se espera é ter resultados isonomos como bem citou o ministro Cugel e assim imigui o agilizamento de nova semana dessa forma de estimular a posição do recurso temerário fadados em sucesso desafogando juízes tribunais brasileiros que já estão assobervados por excesso de demanda e assim se abre espaço com uma prestação adicional mais racional mais eficiente mais igualitária eu reitero aqui meus agradecimentos pelo honroso convite oportunidade de participar desse diálogo e agradeço a comissão agradecemos as palavras do assessor Marcos Breiner e registramos a presença do ministro Moura Ribeiro na sala lembramos a todos que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação e o link do formulário para direcionamento de perguntas à comissão gestora de precedentes e aos palestrantes e como próximo participante da sala de conversa com o tema Boas Práticas na Gestão de Temas Repetitivos e IACs Instrução Voto Mérito Julgamento e Revisão convidamos o senhor assessor do gabinete do ministro Paulo de Tarso Sanseverino da segunda sessão João Wesley de Castro Bom dia a todos cumprimento inicialmente a ministra a Suzete Magalhães de quem não tive a oportunidade e o privilégio de conhecer pessoalmente mas cujo nome já me era familiar desde os tempos de estagiário de direito em Minas Gerais frequentando o Fórum da Justiça Federal no bairro Santo Agostinho boas memórias ministra deixo meu cumprimento ao ministro Gurgel o ministro Moura aos ministros que estão presentes meu cumprimento ao doutor Frederico Coelha juiz auxiliar foi o juiz auxiliar do ministro Og na pessoa de quem cumprimento também o doutor Renato Castro ele juiz auxiliar do ministro Paulo de Tarso o meu colega Marcos Brenner com quem aprendi muito na minha breve passagem pelo gabinete da ministra Laurita Vaz a assessora Ingep doutora Maria Lúcia Paternostro aos colegas servidores e estagiários o meu a parte que me coube é falar sobre instrução voto mérito julgamento e revisão um tema amplo caberia um próprio seminário para discutir este tema e ainda mais com a responsabilidade de não ter o ministro Paulo de Tarso São Severino presente vou abreviar para conseguirmos atingir esses esses quatro temas sobre a instrução e do direto ao ponto o uma vez afetado o recurso especial repetitivo ele volta ao gabinete e o processo será instruído com manifestações escritas essencialmente a parte condutora que é aquela parte o autor ou réu do processo selecionado para afetação apresentará a sua manifestação escrita e essa manifestação escrita nós temos que ter um certo cuidado em relação ao princípio da unicidade recursal a parte já interpôs o recurso especial ela já apresentou as suas razões o recurso foi selecionado como repetitivo mas isso não é uma oportunidade a que a parte adite as suas razões no que tange ao caso concreto ela vai participar da afetação manifestando-se sobre a tese ela não pode alterar pedido recursal nesse momento os amit curi que trazem uma grande contribuição para o julgamento do recurso efetivo para a fixação da tese eles contribuem para uma prestação jurisdicional mais qualificada nas palavras da doutora Teresa Van Bier ou para a pluralização do universo de intérpretes da lei federal aí uma expressão usada por Daniel Sarmento e Sofia Temer fazendo alguma lembrança a sociedade aberta dos intérpretes da constituição e eles ingressam trazendo uma série de informações para ajudar na formação dessa tese que servirá de padrão decisório para os recursos sobrestados o ingresso do amigo escuro o artigo 138 prevê que uma pessoa natural jurídica ou entidade com representatividade adequada pode ingressar intervir nesse procedimento recursal como amigo escuro a interpretação desse artigo tende a ser a mais ampla possível de modo a permitir a formação de um precedente com mais legitimidade e com mais qualidade o ministro Paulo ele Paulo ele tem a prática de divulgar uma matéria no site do STJ informando sobre a afetação e convocando os interessados a se apresentarem voluntariamente nos autos como amigo escuro essa prática tem funcionado bastante o ministro ele tem uma certa ressalva de pinçar no mercado das associações das representatividades alguma entidade de natureza privada e trazê-la ao processo porque a gente sabe que a própria representação em si dos grupos econômicos é um mercado hoje né há uma uma disputa entre as associações para exercer esse papel de representação então o ministro ele prefere divulgar este esta matéria na imprensa no site do STJ e aguardar que as entidades por si peçam o ingresso voluntariamente no processo e outra prática que o ministro adota aqui no gabinete é já pedir a manifestação escrita do interessado em ingressar como amigo escuro porque como eu disse a interpretação é ampla o objetivo é democratizar o contraditório então não é objetivo dessa fase em deferir a intervenção o objetivo é realmente agregar terceiros intervenientes para ajudar na construção da tese o procedimento natural seria o terceiro ingressar pedir a sua intervenção o ministro proferir uma decisão deferindo e depois abrir o prazo para a manifestação escrita só que isso compromete a celeridade imagina um processo com 10, 15 a meticura e cada um pedindo o primeiro ingresso o ministro tendo que vir aos conclusos fazer a decisão definindo o ingresso depois definindo o prazo para a manifestação então o ministro já poupa tempo convocando as partes a trazerem as manifestações escritas é certo que eventualmente um ou outro terá intervenção indeferida e terá produzido razões sem ter conseguido êxito no ingresso nesse caso a gente o ministro ele tem decidido manter as razões nos autos embora indeferida intervenção como amigo escuro ele não vai ser ele não vai ter direito de sustentar oralmente ele não vai ter direito de pôr em barco declaração mas as razões permanecem nos autos como memoriais e enfim havendo algum interesse não sendo um amigo escuro completamente alheio ao processo temos procedido dessa maneira e tem funcionado por enquanto o número de indeferimentos no gabinete é muito pequeno e então a gente consegue alguma celeridade no questionário aos amigos escuros interessante também aqui uma expressão da Sofia temer trazida do dinheiro do direito estrangeiro é o me too brief é o amigo escuro que chega para repetir uma manifestação já realizada por outro amigo escuro então esse amigo escuro ele não traz uma contribuição efetiva para a solução da controvérsia às vezes é interessante manter esse amigo escuro no processo como uma representação de um polo da demanda que está pouco representado outras vezes um polo da demanda já está super representado não há mais interesse nessa intervenção então seria possível indeferir essa manifestação repetida ou até mesmo admitir a intervenção e suprimir algum direito deste amigo escuro como o direito de sustentação oral que é onde realmente a gente chega num gargalo nós vamos chegar lá na fase de julgamento e onde haverá um gargalo das intervenções dos amigos escuro então saindo dos amiticure a instrução também recebe manifestação dos sobrestados quem são sobrestados são aquelas partes que tem processos nos juízos e nos tribunais e os processos foram atingidos pela ordem de suspensão exarada pelo órgão colegiado que afetou o recurso a manifestação desses sobrestados em geral não é admitida porque eles têm o interesse restrito ao caso concreto em julgamento porém na hipótese de ausência de representação adequada de um dos polos da controvérsia é possível cogitar na admissão dos sobrestados porque se a gente pensar bem o sobrestado coitado é aquele que tem o processo paralisado aguardando um julgamento do qual ele não vai participar não terá oportunidade de sustentar as suas razões e sofrerá no seu patrimônio no seu direito os efeitos daquele padrão decisório formado no julgamento repetitivo então embora ele não tenha a representatividade exigida pelo artigo 138 excepcionalmente na carência de representantes adequados seria possível admitir o ingresso nos sobrestados para suprir essa falta e equilibrar a relação processual na formação do precedente qualificado as defensorias as defensorias públicas no caso do direito privado são presentes nos processos repetitivos a Defensoria Pública da União ela é intimada a participar e nem sempre a DPU atende a esta intimação nesse caso o ministro já tomou a iniciativa de intimar a Defensoria Pública do Estado de origem foi o caso do programa Minha Casa Minha Vida uma questão social extremamente delicada extremamente relevante mas que tocava mais a justiça a justiça estadual a DPU não não se manifestou e para não haver esse desequilíbrio para não haver um desequilíbrio uma vez para o polo do setor econômico estava muito bem representado o ministro tomou a iniciativa de intimar a Defensoria Pública Estadual para assumir a defesa dos interesses dos vulneráveis e a novidade na Defensoria Pública é a condição de custos vulneráveis recentemente deferida na segunda sessão pelo ministro Moura Ribeiro e nessa hipótese a Defensoria Pública assume um papel análogo ao do Ministério Público como fiscal dos interesses dos hipossuficientes seguindo na instrução tendo recebido as manifestações da parte condutora as manifestações dos ameticores e a participação da Defensoria o ministro pode decidir pela realização de audiência pública para agregar mais elementos à fundamentação da tese que vai ser firmada a audiência pública ela tem a vantagem de trazer para o debate pessoas que não teriam interesse em intervir com a Micoscuri na audiência pública dos planos de saúde por exemplo compareceu um pesquisador da USP da área de direito da saúde suplementar compareceu à tribuna fez a sua exposição e se não fosse audiência pública ele talvez não teria interesse em apresentar manifestação escrita e contratar talvez um advogado para representá-lo como a Micoscuri enfim a audiência pública é a oportunidade de trazer manifestação principalmente das pessoas físicas pesquisadores e algumas coisas interessantes a audiência pública é o ponto máximo da democratização do processo de formação de precedentes algumas questões interessantes que a audiência pública proporcionou no julgamento do tema 938 o Ministério Público depois da audiência pública pediu vista dos autos e alterou o parecer ele mudou a posição de um lado para uma posição intermediária no caso do Minha Casa Minha Vida o Ministério das Cidades que tinha uma portaria que sustentava um entendimento mudou de posição também na audiência pública e depois revogou a portaria então é realmente o ponto máximo da democratização do contraditório a realização da audiência pública infelizmente é inviável realizar a audiência pública em todos os processos o Ministério tem selecionado bem aqueles que tem um maior apelo social e precisam desse debate mais aprofundado superado a audiência pública podem ser referidas dirigências o ministro já pediu informações a órgãos públicos agência nacional de saúde parlamentar agência nacional de transporte terrestres essas informações chegam aos autos e servirão de fundamento do substrato fático sobre o qual será formada a tese o doutor Marcos Benne falou sobre isso sobre a preocupação com a base fática sobre a qual será formada a tese e nessa fase de diligências essas informações chegam e permitem firmar uma tese com mais segurança quanto aos fatos não que o ministro vá decidir questão de fato no repetitivo mas ele precisa ter segurança sobre qual é a base fática em que essa controvérsia surgiu o Ministério Público ele atua como custos fiores os repetitivos tanto na fase da afetação quanto na fase do julgamento e existe também algumas situações em que o Ministério Público Federal está na condição de fiscal da ordem jurídica e o Ministério Público Estadual ingressa com o Amicus Curi a condição de Amicus Curi só agrega informações para o julgamento do tema e sendo talvez um tema que é mais frequente no Ministério Público Estadual a contribuição tem sido muito bem-vinda partindo então encerrada a instrução recebidas as manifestações escritas realizado ou não agência pública ouvido o Ministério Público participar o julgamento de mérito a questão do relatório ora o relatório pode ser conjunto todos os recursos selecionados podem ser feitos em um único voto ora o recurso pode ser separado isso aí vai depender do estilo de cada ministro e da extensão da da controvérsia passando ao voto uma questão interessante é delimitar no voto novamente a controvérsia na afetação será feita uma delimitação da controvérsia mas no voto pode ser que o ministro entenda seja melhor delimitar mais ainda a controvérsia depois de ter instruído todo o processo ele pode chegar à conclusão que não há segurança para aquela delimitação feita na afetação e dar uma delimitação mais estreita e depois as razões de decidir já foi falado aqui neste seminário a importância de trabalhar as razões de decidir e a decisão do caso concreto a finalização do voto com a aplicação da tese ao caso concreto na parte dispositiva o dispositivo tem que ter a tese firmada a aplicação dessa a modulação de efeitos se houver e a aplicação da tese ao caso concreto o gargalo dos amipos curi dos amipos curi é no julgamento enquanto os amipos curi estão apresentando manifestação escrita o único a única a única a única consequência que isso tem para o trabalho do gabinete é a transcrição das razões no relatório e o trabalho dessas razões na fundamentação o gargalo ocorre no julgamento porque na sustentação oral o código prevê 30 minutos para a manifestação dos amipos curi e se há muitos amipos curi a divisão desse tempo entre eles pode tornar inviável a sustentação oral nesse caso o código permite limitar os poderes dos amipos curi então seria possível de acordo com com a semelhança das razões das manifestações escritas agrupar os amipos curi os amipos curi e distribuir esse tempo de forma não uniforme e exigir talvez um acordo entre eles enfim é é uma é um gargalo mas eu entendo que não é por causa desse gargalo que deva se justificar o amplo interferimento de intervenções a solução é pedindo licença para dar uma opinião pessoal é limitar os poderes dos amipos curi excepcionalmente nessa fase da sustentação oral e permitir a liberdade das manifestações escritas que tanto contribuem para a formação do precedente e passando para o tema da revisão já acelerando para o encerramento a questão da distinção os distinguishing elas são relevantíssimas para o sistema de precedentes eu tive uma passagem pelas e como falar mecânica clássica criada por Newton é vigente até hoje esse tribunal foi construído com base na mecânica clássica várias máquinas são construídas pela mecânica clássica mas saindo para os extremos saindo para os extremos da astrofísica da da física quântica a mecânica clássica não funciona então apenas ciências exatas onde os resultados são mais determinados há distinções a relatividade nada mais é do que uma distinção à mecânica clássica a física quântica igualmente uma distinção então não há como viver no mundo fenomênico sem realizar distinções e no caso dos repetitivos eu tenho uma preocupação porque não há um rito para a distinção uma vez fixada a tese as distinções acabam sendo feitas em julgamentos dos órgãos profissionais nas turmas ou ainda que seja na sessão sem um rito sem um rito apropriado sem um rito pré-definido e o resultado desse julgamento por vezes sequer é acrescentado à tese eu comentava com o Marcelo na época que interessante seria que quando nós abríssemos a página dos repetitivos que clicássemos num tema em vez de aparecer a tese devia aparecer uma árvore a tese e as suas distinções porque é assim que poderá ser construído o padrão decisório para abranger a maioria dos casos que estão pendentes de julgamento hoje o o decisor precisa olhar a tese e pesquisar a justiça para saber como estão as distinções em relação à tese considerando partindo dessa premissa que a distinção é um fenômeno natural é algo inevitável outra outra hipótese de revisão frequente tivemos experiência no gabinete é o overruling e há uma dúvida interna no tribunal sobre como suscitar a revisão o ministro faz uma pet em seu nome e submete a pet ao colegiado ou ele suscita uma questão de ordem e a questão de ordem depois será autuada como pet no gabinete nós tivemos a experiência e o ministro optou por suscitar a questão de ordem ao colegiado a questão de ordem foi ao colegiado o colegiado concordou com a revisão do tema e essa questão de ordem depois foi autuada como pet enfim ainda são poucas as revisões acho que ainda há muito a se desenvolver nesse ponto e por fim o coro qualificado será discutido na curso especial a necessidade de um coro qualificado para revisão eu vou encerrando por aqui a minha contribuição e agradecendo pela oportunidade de ter participado deste seminário de ter aprendido com pessoas do que late da ministra Suzete do doutor Frederico do doutor Marcos Brenner e do doutor e do ministro Urgel que não está neste momento muito obrigado eu queria pedir uma licença aí ao mestre de cerimônias para fazer aqui um breve registro é que após a fala dos doutores Marcos Aurélio Brainer e João Wesley de Castro eu não acredito nada eu queria aqui aproveitar e cumprimentar ambos pela riqueza da exposição pelas provocações que aqui foram colocadas e doutor doutor João Wesley é muito muito bom para mim é uma satisfação muito bom de Sabelo Mineiro Sabelo conhecedor da nossa querida seccional seccional mineira né que está aqui do lado esquerdo do meu peito mas eu queria dizer doutor Marcos Aurélio Brainer essa provocação que foi feita a respeito da 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 pequena afetação de processos como representativos de controvérsia no âmbito da terceira sessão e quero aqui trazer uma experiência que eu vivenciei eu cheguei eu vim para a terceira vim da terceira sessão para a primeira sessão há cerca de oito anos e quando eu cheguei à primeira sessão era ela que recebia o maior número de processos distribuídos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e a partir de um certo momento os ministros da primeira sessão se convenceram de que nós não teríamos outra solução se não trabalhar ativamente na afetação e no julgamento de recursos repetitivos e efetivamente quem acompanha hoje os trabalhos da primeira sessão pode perceber que de ordinário a primeira sessão não passa uma semana sequer sem afetar um recurso repetitivo pelo menos e com isso ao longo do tempo o que eu pude perceber é que hoje a terceira sessão está recebendo mais processo do que a primeira sessão e observando uma estatística do mês de março último março de 2022 eu observei algo muito interessante é que o material que me foi passado pelo no GEPNAC para uma entrevista que eu dei sobre o assunto ali se declinavam os maiores litigantes do STJ no ano no mês de março de 2022 e me causou muita surpresa porque o quarto maior litigante do STJ em março de 2022 era o Ministério Público de São Paulo todos que atuam na terceira sessão sabem exatamente por que isto então daí que talvez seja o caso de essa provocação muito bem feita eu acho em boa hora de talvez até questões objeto de súmula matéria pacificada elas sejam elas sejam julgadas em reafirmação de jurisprudência né de modo que seja aplicável seja ali firmada uma tese porque a tese do repetitivo sem dúvida ela tem efeito vinculante e tem uma força muito maior do que a da súmula né e sabemos todos o que anda acontecendo na justiça estadual de São Paulo quanto a aplicação dos precedentes do STJ em matéria criminal e em função disso essa demanda enorme de habeas corpus em que tudo se discute hoje em habeas corpus né na esfera criminal o recurso criminal praticamente foi relegado a um segundo a um segundo plano então penso que essa provocação aqui foi bem oportuna e eu quis aqui trazer essa observação que me surpreendeu no mês de março de 2022 o quarto maior litigante do STJ era o Ministério Público de São Paulo eu queria aqui registrar o ministro o ministro Humberto Martins estará entrando logo após né para encerrar mas eu queria aqui cumprimentar a todos né já havia cumprimentado o ministro Gurgel de Faria mas cumprimentar os três os três expositores que a hora continua aqui conosco pela objetividade pelas ricas observações que aqui se lançaram com certeza elas da sua observação surgirão bons frutos em prova da entrega célere efetiva isonômica e segura juridicamente da prestação judicial no âmbito do STJ lembramos que as perguntas feitas a comissão e aos palestrantes serão compiladas para posterior envio das respostas aos inscritos e para o seu pronunciamento e encerramento do evento com enfoque na consolidação da missão constitucional do STJ como corte de precedentes passamos a palavra nesse momento ao senhor presidente do superior tribunal de justiça e do conselho da justiça federal ministro Humberto Martins bom dia a todas bom dia a todos eu quero saudar nosso tribunal que é o tribunal da cidadania na pessoa da minha queridíssima ministra e amiga a Suzete Magalhães e seu nome eu estou saudando toda a magistratura brasileira em especial os ministros do superior tribunal de justiça a ministra Suzete é minha homenagem de sempre uma pessoa queridíssima e uma grande notoriedade de um saber jurídico irreparável que engrandece não só o tribunal da cidadania mas a magistratura brasileira e a Suzete hoje é uma das mais expressivas figuras do nosso tribunal e do mundo jurídico pela sua cultura jurídica mas sobretudo pelo seu conhecimento humanístico a Suzete tem dado uma grande contribuição a nossa presidência que não é minha de todos nós do STJ e também da cidadania brasileira e dizer que estamos aí trabalhando juntos agora com relação à instalação do TRF6 e a Suzete a sua participação é uma participação presente mas sobretudo é de uma presteza e de uma colaboração irreparável a Suzete muito obrigado também quero agradecer a participação do Marcos Brine do Frederico do João Wesley e quero também agradecer em particular o presidente da comissão gestora de precedentes de ações coletivas o nosso querido e sempre professor e ministro Paulo de Taço São Severino também quero agradecer a Suzete como membro da comissão mas em especial por tudo que ela tem auxiliado e tem participado com a nossa presidência então aí é um carinho especial porque a Suzete sempre esteve presente em todos os momentos que eu necessito nunca faltou com a presidência do STJ então até chama-se os agradecimentos antecipados que ainda temos alguns meses também ao ministro do Superior Tribunal de Justiça ministro Mugel também no Procer tem sido de uma colaboração na comissão de saúde na nossa gestão e também nesta comissão gestora de precedentes ao Mugel o meu muito obrigado e as nossas homenagens ao Mugel ao juiz federal Frederico Kuller que também está presente o assessor de gabinete da ministra Laurita Marco Aurélio Brahe que tivemos um relacionamento muito próximo e selamos uma grande amizade quando eu era vice-presidente da Suzete e é notável de uma colaboração de um espírito público e um advogado de escola tem dado uma grande colaboração ao Tribunal da Cidadania ao Marcos também nossas homenagens também quero trazer as minhas homenagens ao assessor de gabinete do ministro Paulo de Tasso São Simirino ao João Wesley de Castro e também agradecer a todos que participam a Malu que é a Malu que tem dado uma grande contribuição justamente nessa comissão de precedentes e é a nossa também secretária e coordenadora junto a essa comissão e também saudar a todos os presentes magistrados magistradas procuradoras procuradores promotoras promotores defensores a imprensa em geral e eu quero saudar a nossa imprensa através da nossa secretária de comunicação que é a nossa secretária Cristina e aos amigos e amigas da cidadania e a Maria Lúcia a nossa sempre secretária junto à comissão de precedentes eu digo o nosso muito obrigado em nome de todos os servidores que compõem esta comissão e os assessores que compõem essa comissão então eu nada inicio a Suzete sem trazer uma palavra de fé uma palavra de esperança uma palavra de amor e sempre eu vou buscar o ensinamento nós que cremos no livro da sabedoria quando diz que a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo aquele que tem amor no coração não pode transmitir ódio e a justiça é amor se a justiça é amor distribuir justiça com amor mas baseado na lei e na constituição não deixa de ser amor e o nosso o nosso lema é amor porque justiça é igualdade fraternidade e dar a cada um que é seu por isso que eu digo que é com muita alegria que participo do encerramento de mais um encontro da série denominada diálogo sobre precedentes qualificados que foram tão bem abordados pela ministra Suzete eu cheguei no final porque nós estávamos nos 20 anos do código civil os enunciados que está sendo hoje e amanhã lá no conselho da justiça federal e a Suzete conhece com perfeição então vem o conselho da justiça federal sendo uma das nossas conselheiras e ministras também orientador e após nós fomos para o CNJ um evento de outra comissão que trata da dignidade do respeito principalmente a Suzete aos mais vulneráveis aqueles que necessitam do nosso apoio do nosso amor e principalmente pelo lado cristão e humanitário a justiça é feita para todos mas para os mais vulneráveis e humildes com muito mais qualidade com muito mais eficiência porque temos que dar a mão às pessoas que precisam muito mais ainda da justiça então quero dizer que este diálogo sobre formação de precedentes qualificados idealizada pela comissão gestora de precedentes e de ações coletivas para na verdade colocar em prática sua principal missão que é fomentar medidas para o aperfeiçoamento da formação e da adequação ou da adequada divulgação dos precedentes qualificados e também otimizar o gerenciamento dos casos repetitivos o que significa o que significa os diálogos sobre formação de precedentes qualificados na verdade mostram-se cada vez mais necessários por promover a discussão e também a reflexão em uma perspectiva processual prática sobre questões que circundam a dinâmica das afetações de recursos repetitivos e também a admissão de incidentes de assunção de competência como é o conhecimento e sabido também por todos nós que militamos nessa área jurídica e acompanhamos também a evolução do Tribunal da Cidadania na boa aplicação do nosso Código de Processo Civil também conhecido como Código FUCS de 2015 nosso amigo do STJ e hoje grande presidente do Supremo Tribunal Federal então a partir da melhor utilização das ferramentas e das normas existentes para gestão e formação dos precedentes qualificados podemos afirmar com convicção de que é possível na verdade dar tratamento racional aos processos repetitivos de modo assim a uniformizar o entendimento jurisprudencial das cortes de justiça e regionais federais oferindo assim estabilidade coerência e integridade aos seus julgados ou seja segurança jurídica é nesse contexto que foram travados os diálogos na manhã de hoje ao abordarem aspectos práticos e objetivos sobre a gestão de precedentes dos gabinetes também trazidos à colação ao conhecimento pelos eminentes palestrantes a ministra a Suzete Magalhães abriu o evento destacando esse importante trabalho desenvolvido pela comissão permanente de formação de precedentes dando ênfase maior ou destacando medidas destinadas a ampliar a afetação de processo aos ritos dos recursos repetitivos e também da assunção de competência a exemplo da participação no centro de inteligência da justiça federal e dos exitosos termos de cooperação técnica com diversos tribunais com a advocacia geral da união com as procuradorias gerais dos estados a exemplo de São Paulo e do distrito federal e em breve com todas as defensorias públicos estaduais e também do distrito federal e território ressaltou ainda o trabalho do núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas nós denominamos de NUGPNAC hoje chefiado pelas servidoras que eu destaquei grande assessora do meu gabinete Maria Lúcia Partenostro e Priscila Mota com a supervisão do juiz Renato Castro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território também foi destacado com brilhantismo a natureza representativa dos recursos especiais que são interpostos contra acordos de mérito em incidentes de resolução de demandas repetitivas enfatizando deste modo a necessidade de prioridade de tramitação de recursos dessa natureza como convidado especial da segunda edição do diálogo sobre formação de precedentes qualificados o nosso notável ministro Cugel de Faria ele também fez uma análise sobre o sistema de precedentes e seu reflexo na rotina de trabalho dos ministros relatores e prestando importante depoimento sobre a organização interna do gabinete e o controle dos prazos para afetação das controvérsas e prioridade de julgamento do recurso repetitivo já o tão conhecido e renomado professor de processo civil o nosso professor Frederico Culler juiz federal notável pela sua inteligência jurídica e pelo seu saber nas mais variadas áreas que são ligadas ao direito que é o juiz federal da nossa terceira região que é São Paulo e os experientes assessores doutor Marcos a Aurélio Brayne atuante também no gabinete da ministra Laurita Vaz em todas as áreas de atuação sempre notável e o doutor João Wesley de Castro que é do gabinete do ministro Paulo Itácio também com muito destaque principalmente com relação a esse tema e na área do direito civil e processual civil eles na verdade todos eles testemunharam as boas práticas experimentadas na gestão do acervo de gabinete cada um trazendo a realidade vivida no gabinete de cada ministro e sobretudo também no sentido genérico amplo o gabinete dos ministros do STJ porque na verdade é uma verdadeira semelhança com relação a distribuição a Suzete principalmente na área do direito que nós chamamos do direito público do direito privado mas também aplicamos as mesmas regras sem se afastar de afirmar com convicção também na área do direito penal porque tem que haver além de gestão esses precedentes também se aplica na área do direito penal e eles testemunharam na verdade as boas práticas experimentadas na gestão do acervo de gabinetes lecionando sobre aplicação ou sobre aplicação prática dos artigos 256 e 257 do regimento interno que envolvem as atividades como triagem distribuição interna de recursos afetação de ofício análise de controvérsia e proposta de afetação eletrônica e decisões de rejeição de afetação e votos de afetação de temas repetitivos seria instrução e a ISIACS que são instrução voto, mérito, julgamento e revisão ou seja se aplica as três áreas do tribunal a área do direito público que é a primeira e segunda turmas que é a primeira sessão a de direito privado que é a terceira e quarta turma que é a segunda sessão que é de direito penal no sentido mais amplo que é as quinta e sexta turmas que é a terceira sessão assim eu posso já próximo de concluir porque como dizem eclesiastes há tempo para tudo né tempo para falar e tempo para concluir então estamos na fase de conclusão porque as os grandes exposições já foram apresentadas pelos eminentes palestrantes onde se demonstra a qualidade e sobretudo o profundo conhecimento com relação as matérias que foram trazidas para conhecimento da jurisdição mas estão sobretudo também para o juridicionado mas também para a cidadania brasileira e para os operadores de direito eu tenho a certeza de que ao final do encontro ministros palestrantes professores assessores servidores operadores de direito inclusive acadêmicos de direito todos que assistem de forma a distância de forma virtualizada ele dentro desse mundo da otimização principalmente neste momento que estamos saindo e vivemos ainda a pandemia eu tenho a certeza de que todos estarão capacitados a adotar medidas jurisdicionais e administrativas nos gabinetes dos ministros e suas atividades diárias para a adoção da instrumentalidade do sistema de precedentes e de seus institutos assim no meu sentir contribuindo para a consolidação do STJ como corte de precedentes porque somos na verdade o tribunal de uniformização do direito federal o tribunal da interpretação do direito federal servindo como missão maior o tribunal da cidadania em todas as causas que não tem diretamente aderência ou reflexo na constituição que cabe ao guardião da constituição supremo do tribunal federal nas questões que nós chamamos infraconstitucionais a competência é exclusiva do superior tribunal de justiça e agora ontem a ministra Suzete ouviu do presidente Pacheco do senado e do presidente Arthur Lira da câmara de deputados que estamos trabalhando intensamente para aprovação da questão da relevância isso de muita prioridade de muita importância pois vamos voltar à verdadeira missão do STJ que não é uma corte revisora das decisões dos tribunais regionais federais ou dos tribunais estaduais é uma corte na verdade que vai dar norte ao direito federal vai trazer as grandes questões federais as discussões e servirão de roteiro esses grandes temas aí sim para os tribunais regionais federais e para os tribunais estaduais como tribunal de tese das questões de direito federal ou seja interpretação das leis federais essas grandes testes e as questões de relevância vai servir também de filtro inclusive com relação aos valores das demandas mas sem possibilitar a cidadania junto ao STJ por quê? porque tem as questões por pressão que elas são consideradas relevantes e outras questões tem o valor de alçada que não pode ser inferior a 500 salários mínimos não é isso? então em razão disso nós estamos ansiosos atentos e participativos para que a questão da relevância essa grande PEC seja aprovada e se Deus quiser talvez ainda no mês de agosto e vamos trabalhar para que seja aprovada ainda na nossa gestão a CISET segundo o próprio presidente da Câmara a aprovação da PEC da relevância com a sua devida promulgação a exemplo da adequação da PEC que fez com que aposentadoria compulsória aos 75 anos e até o limite de 70 anos todos estarão habilitados aqueles que são dos tribunais ou aqueles que são ligados à área jurídica a participar da composição ou da indicação para os tribunais superiores do Brasil inclusive a exemplo dos tribunais regionais federais dos tribunais de contas dos estados brasileiros e também dos tribunais regionais federais das nossas cinco regiões ou seja essa PEC é uma PEC de ajuste de adequação porque na verdade a constituição elevou a idade máxima do servidor público até 75 anos e o limite máximo para a sua investidura ou ingresso nos tribunais superiores a indicação até o limite de 70 anos de idade ou seja as instituições democráticas trabalhando de mãos dadas ou seja legislativo executivo e judiciário e eu concluo a minha fala dizendo que é nesse espírito de reduzir a cultura do litígio porque nós na verdade temos meios alternativos da arbitragem das constelações ou de outros meios de resgatar a verdadeira função posicional do STJ sob a perspectiva dos processos internos de fortalecimento do sistema de precedentes qualificados e de prevenção dos litígios que o STJ se solidificará cada dia mais como o verdadeiro tribunal da cidadania tenho fé nas pessoas acredito na justiça poder judiciário forte cidadania respeitada de mãos dadas magistratura ministério público advocacia e cidadania sempre juntos juntos somos mais fortes que Deus nos ilumine agradecemos as palavras do ministro presidente informamos que as perguntas poderão ser feitas encaminhadas até as 14 horas do dia de hoje senhoras e senhores o superior tribunal de justiça agradece a presença de todos ao tempo que desejo uma ótima tarde feudal de justiça join oder de justiça duran de justiça derole e corte